da pauta da comissão. Na sequência, vamos compor a mesa da nossa audiência e vamos realizar a audiência. Foi convocado para agora, de manhã, plenário de votação aqui na casa. Esses plenários são soberanos às atividades da comissão, são convocados da noite para o dia, até o dia seguinte, meia-noite, que é convocado com a pauta. Então, eu preciso combinar com vocês, quando iniciar a votação no plenário, temos que suspender por alguns minutos a nossa audiência para os deputados votarem os projetos de lei que estão na pauta e retornarmos o registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a situação das obras do novo prédio da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG, localizada na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 141-2019, em primeiro turno, dispõe sobre a inclusão do tema empreendedorismo como conteúdo transversal do currículo das redes de ensino médio público no âmbito do Estado e da outras providências. De autoria do deputado João Leite, relatora deputada Beatriz Serqueira, que passo agora a emitir o parecer. De autoria do deputado João Leite, projeto de lei em análise dispõe sobre a inclusão do tema empreendedorismo como conteúdo transversal do currículo das redes de ensino médio público no âmbito do Estado e da outras providências. Publicado no Diário do Legislativo, em primeiro de março de 2019, a proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma substitutiva número um. Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito. A proposição em estudo determina a inclusão do tema empreendedorismo como conteúdo transversal no currículo das redes de ensino médio público do Estado e detalha os temas a serem considerados na abordagem do conteúdo curricular. Ética, livre iniciativa, sustentabilidade e cooperação, educação financeira, cultura organizacional, gestão de negócios e de mercado, capacidade de gestão e inovação. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, considerou duas normas jurídicas para apreciação do projeto em análise. A Lei 20.826, de 2013, que instituiu o Estatuto Mineiro de Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, e a Lei nº 22.862, de 2018, que dispõe sobre a política de incentivo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento industrial do Estado. As leis citadas instituem a obrigatoriedade de inclusão do empreendedorismo no currículo escolar, estabelecem outras medidas de estímulo à educação empreendedora do Estado. A Lei 20.826, em seu artigo 31, inciso VI, institui como diretriz da política de estímulo à educação empreendedora a tratar a temática do empreendedorismo e da inovação, como transversal aos conteúdos em todos os níveis de ensino. Como a legislação não especifica os conteúdos a serem contemplados por tais temáticas, a comissão precedente julgou conveniente apresentar o substitutivo I ao projeto de lei em análise, com o objetivo de dar nova redação ao artigo 31 da Lei 20.826, de 2013, de forma a incorporar as noções a serem abordadas no tema empreendedorismo, conforme proposição em análise. Com a finalidade de aprimorar a redação do substitutivo I e ampliar o alcance dos temas a serem abordados dentro do conteúdo escolar de empreendedorismo, apresentamos o substitutivo II e opinamos pela aprovação do projeto Lei 141, no primeiro turno, na forma de substitutivo II. Em discussão, o projeto... Quer dizer, perdão, em discussão, o parecer... Encerra-se a discussão... Em votação, os deputados e a deputada que concordam com o parecer permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 236, de 2019, deputado Charles Santos, relatora deputada Beatriz Serqueira, dispõe sobre o projeto Turismo Pedagógico nas Escolas da Rede Estadual e das Outras Providências. De autoria do deputado Charles Santos, o projeto de lei e análise dispõe sobre o projeto Turismo Pedagógico nas Escolas da Rede Estadual e das Outras Providências. Publicado no Diário do Legislativo, em 2 de março de 2019, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Ciência e Tecnologia. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma de substitutivo número I. Vem agora a proposição a esta comissão para, nos termos do artigo 188, combinado com 102, receber parecer quanto ao mérito. Projeto em estudo institui o projeto Turismo Pedagógico com vistas a possibilitar o acesso de alunos das escolas da rede pública estadual ao acervo cultural, artístico e turístico do Estado. A iniciativa se efetivará, nos termos do artigo 2º, da proposição, por meio de visita das escolas integrantes da rede estadual de ensino a locais de valor cultural, artístico e turístico de Minas Gerais, organizadas em escala de forma que cada escola possa participar do projeto pelo menos uma vez ao ano. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 236-2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número I da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número I que apresentamos. Eu tenho que votar o projeto, depois eu mando? Em discussão, parecer. Encerra a discussão. Em votação, os deputados e a deputada que concordam com parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento da Comissão de Direitos Humanos requer que seja encaminhado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, pedido de providências para garantir, diante do corte no financiamento para o desenvolvimento de pesquisas no país, a oferta das bolsas de pesquisa e extensão para os alunos da Universidade Federal de Uberlândia, tendo em vista a relevância das atividades desenvolvidas e a demanda apresentada durante a audiência pública realizada neste município, em 13 de setembro de 2019. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3.095, de 2019, em turno único de autoria do deputado Fernando Pacheco, requer que sejam formuladas fotos de congratulações com Thaís Coelho Martins e com a Escola Estadual Coronel Vieira, pela classificação da estudante para a etapa estadual da sexta edição da Olimpíada, da língua portuguesa com o tema O Lugar Onde Vivo. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, requerimento 3.097, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Antônio Novaes, pelos 90 anos de sua fundação. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria do deputado Elismar Prado, requerimento 3.192, de 2019, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que autorize a reabertura dos cursos de educação profissional técnica, de nível médio, da Escola Estadual Santa Juliana, de primeiro e segundo graus. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria do deputado professor Cleiton, requerimento 3.200, em torno único, requer que seja formulado voto de congratulações com Laura Medeiros de Oliveira, Pedro Vitor Alves da Silva, Weber Tio William dos Santos Motta e Gustavo de Souza Neves, pela conquista da medalha de ouro na etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica, 2019. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3.698, em torno único, de autoria do deputado Elismar Prado, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a abertura de cursos técnicos profissionalizantes na Escola Estadual de Educação Profissional, professor Pedro Ernesto, em Tupaciguara. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Elismar Prado, 3.712, em torno único, requer que seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências para autorizar a realização urgente das matrículas para 2020, na Escola Estadual Tonico Batista, em presidente Olegário. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria, deputado Duarte Bechia, requerimento 3.716, 2019, em torno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a direção da Escola Estadual Padre Américo, pelos 90 anos dessa instituição. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3.720, 2019, em torno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Flávio Santos por sua recondução ao cargo de diretor-geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, CEFET, para o período 2019-2023. Requerimento de autoria do deputado Duarte Bechia. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Pela ordem, não é? Pela ordem, deputado Charles. Perfeitamente. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, deputada Beatriz, presidente desta comissão e demais membros da comissão, deputado professor Cleiton, deputado professor Betão, deputado coronel Sandro. Gostaria apenas de fazer um agradecimento em relação à aprovação do projeto de lei 236 de 2019 de nossa autoria, que dispõe sobre o turismo pedagógico nas escolas da rede pública estadual, no sentido de fomentar esse vínculo entre alunos e o acesso ao turismo no nosso estado. Na verdade, o projeto objetivo é despertar nos alunos da rede pública, nos jovens, o interesse pelo turismo, quem sabe despertar até o interesse em uma profissão. O turismo em Minas é rico e precisa ser muitíssimo valorizado. E nós vimos nessa proposta, estamos vendo nessa proposta uma forma de trazer os nossos jovens e de dar aos nossos jovens um novo olhar para o turismo em Minas Gerais. Por isso, eu quero fazer esse agradecimento aqui de público, agradecer a comissão de uma forma muito objetiva e, parabenizar os trabalhos dessa comissão, agradecer o trabalho da presidente, deputada Beatriz Serqueira. Muito obrigado. Obrigada pela presença, deputado. Pela ordem, senhora presidente. Sim, pela ordem, deputado coronel Sandro. Presidente, bom dia. Bom dia, meus colegas de bancada da comissão. Reitora Lavínia, prazer em rever a senhora, tudo bem? Os alunos da UENG, são todos alunos? Bem-vindos. Prazer em recebê-los. Eu tenho me reunido com frequência com a reitora e os pró-reitores lá da Universidade Estadual de Minas Gerais, porque nós temos algumas ideias, alguns projetos e algumas ações concretas já em andamento. Talvez vocês tenham o costume de vir a essa casa. O deputado fala muito, conversa demais e, às vezes, age pouco. De concreto mesmo, apresenta muito pouco. Entrega menos ainda. está em andamento, em ação conjunta, junto com a reitoria e os pró-reitores, alguns projetos da minha autoria, que eu, naquela oportunidade, no início do ano, não é, reitora? Um pouco antes, eu convidei a reitora para apresentar e teve uma boa acolhida. Um deles é, esse é mais ambicioso, que é a nossa proposta de estender campos fora de sede da UENG para os vales do Aço, do Rio Doce, do Mucuri e do Jequitinhonha, porque é uma região do Estado que não tem unidades da Universidade Estadual de Minas Gerais. Que é um processo mais longo, demorado, requer condições orçamentárias e financeiras, mas nós já demos esse pontapé inicial para começar isso. Um outro projeto que está em andamento, esse parece possível de realizar a curto e médio prazo, é a criação e instalação de um núcleo de extensão no município de Galileia. Porque Galileia é a minha cidade natal. E, quando eu disse para vocês que, às vezes, o deputado fala muito e faz pouco, eu não. Eu vou destinar a emenda do orçamento para criar esse núcleo de extensão lá. Então, eu sugeriria que vocês também cobrassem dos outros deputados que não é só pedir para criar, não, porque tem um problema sério que esbarra tudo, é na questão financeira. Dinheiro. Então, e cada deputado, para vocês que não sabem aqui, tem disponível para fazer emenda ao orçamento 6 milhões e 300 mil reais. Então, vocês podem divulgar isso aí para todos os eleitores, porque isso tem que ser público e muito poucos gostam de falar sobre isso. Então, eu vou destinar uma parte desse recurso para a instalação, criação desse núcleo de extensão lá, que possivelmente a gente vai começar, não é? Dando o curso de extensão, não é, reitor? Ensinando, aproveitando quem já sabe costurar e ensinando outros também para entrar. Isso aí vai envolver o pessoal do design, não é? que eles vão desenhar as roupas de moda, enfim. Então, esse é um dos projetos. O outro projeto, dentro daquele primeiro que eu falei, que é a criação de campos fora de sede, apareceu uma oportunidade ímpar na cidade de Teoflotone, que é o principal município do Vale do Mucuri, com a desativação de uma escola do Sesc, que funcionava lá naquela cidade, abriu-se a possibilidade de que o Sesc faça a sessão dessa escola para a UENG. Só falta o aval do governo e da UENG. Nós já estamos programados para irmos lá fazer uma visita às instalações, em decorrência de uma reunião que nós tivemos recente lá. Então, essa possibilidade está mais próxima de estender o campus da UENG até Teófilo Ottonio. Bom, dito isso, eu fiz questão de trazer essas informações para vocês, porque eu não quero que vocês fiquem me conhecendo somente por ser aquele deputado que apresentou o projeto de lei pedindo exame toxicológico para que o aluno entre na Universidade Estadual de Minas Gerais. Então, eu tenho as minhas convicções e eu acho que a Universidade Estadual, quem quer estudar de graça com os nossos impostos, seus, inclusive, meus também, ele tem que estar tinino, não pode usar droga, muito menos lá dentro. Eu acredito que deva acontecer muito pouco se é que acontece, mas é uma precaução nossa, porque o recurso público é muito precioso para ser usado com quem não vai dar o valor devido a ele. e aí a UENG faz um ótimo trabalho na oferta de cursos superiores, tanto de graduação quanto de pós-graduação, estrito e lato-sense e também curso de extensão. E, dito isto, eu encerro a minha fala, senhora presidente, agradecendo mais uma vez aos alunos que estão aqui, parabéns para vocês, é uma parcela muito pequena de brasileiros que podem ingressar em um curso superior, a gente tem uma defasagem mais de 25% daqueles que terminam o ensino médio e não possam e não têm condição de ingressar em um curso de graduação. Então, vocês fazem parte de uma elite universitária do Brasil. É, vocês são elite também. Está bom? Então, é isso. Muito obrigado pela presença. Aproveitem bem a audiência pública e eu vou pedir para me retirar, que eu tenho outros compromissos. Oportunamente, talvez eu volte aqui hoje ainda na terceira fase, que eu tenho uns requerimentos para apresentar, presidente, se alguém puder me avisar quando chegar. Muito obrigado, viu? Prazer em estar com vocês aqui. Obrigada, deputado. Nós vamos, então, compor a mesa para que nós possamos fazer o debate para o qual esse auditório está maravilhosamente lotado. Nós queremos convidar a Rafaela Pontelho, que é presidenta do Diretório Acadêmico da Escola de Desar. Vamos convidar a nossa magnífica reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, Lavínia Rosa Rodrigues. Bem-vinda, Lavínia. Queremos convidar o Fernando Antônio França, que é pró-reitor de Planejamento, Gestão e Finanças da Universidade do Estado do Estado de Minas Gerais. Bem-vindo também, Fernando. Vamos chamar também o Hélio Lopes, de Oliveira, diretor de edificações do UDR, representando o Fabrício Torres Sampaio, que é o diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. E também chamar Sérgio Antônio Silva, diretor da Escola de Design da UENG. Bem, estamos aqui, eu, deputada Beatriz, deputado professor Cleiton, deputado professor Betão. Observem, então, que são três professores, dois professores e uma professora, aqui nos trabalhos da nossa Comissão de Educação. professores de Educação Básica, professores... Você foi de nível superior também? Foi. Professores de nível superior. Então, nós, enquanto Comissão de Educação, temos buscado fazer aquilo que importa, que é trazer a esta comissão os temas que são importantes para a vida da educação pública, laica, de qualidade e socialmente referenciada. Então, eu quero agradecer muito às estudantes que buscaram o nosso mandato, trazendo a solicitação de que esse debate pudesse ser feito aqui na Comissão de Educação. Então, agradeço, através da Rafaela. Então, muito obrigado, porque o parlamento só tem sentido quando a gente faz discussões como essa, que importam para a vida concreta das pessoas. Aqui na Comissão, nós temos nos dedicado desde o primeiro semestre a discutir todos os problemas da educação básica, mas nós tomamos para nós o desafio de discutir todas as questões da universidade, além também da pesquisa, produção de conhecimento, ciência, tecnologia. Temos buscado fazer essa amplitude de discussões. Exatamente por isso, deputado Clayton, professor Clayton é coordenador de uma frente parlamentar em defesa da ciência, pesquisa e tecnologia aqui da Assembleia, lançada no primeiro semestre. Como também nós estamos em processo de construção de um fórum técnico que vai elaborar um plano estadual de ciência, pesquisa e tecnologia do Estado de Minas Gerais que nós não temos. Então, nós temos procurado nos dedicar a essa agenda. E temos procurado também nos dedicar às nossas universidades do Estado, à UENG e à Unimontes. No primeiro semestre, nós já fizemos uma audiência pública para debater os problemas que a UENG, aí de forma geral, que a UENG representa, que a UENG tem, desculpa. Fizemos, há pouco tempo, uma homenagem pelos 30 anos da Universidade do Estado de Minas Gerais. e, naquela oportunidade, nós assumimos vários compromissos com os estudantes e professores e demais profissionais que vieram, que nós discutiríamos todas as questões relacionadas à Universidade do Estado. Já tem requerimento aqui, na comissão, para a gente discutir a unidade de Divinópolis, para que nós possamos discutir as dificuldades que os alunos enfrentam em relação ao estágio de fisioterapia e educação física, notadamente em Divinópolis, que foi onde eu estive presente e vi a demanda. Já recebemos o convite para a visita à UENG em Barbacena, para que nós possamos conhecer as condições, e faremos isso. Então, todas as demandas, também um compromisso com os professores e as professoras para a gente discutir a carreira, porque é muito importante que nossos professores tenham carreira, tenham condições dignas, e queiram ficar na universidade. Então, nós vamos assumindo esses desafios e fazendo-os conjuntamente. Eu perguntaria se o vice-presidente da nossa comissão, o deputado Betão, que fazia para frente, perguntaria se o deputado Cleiton quer fazer uso da palavra nesse momento. Sim. E aí, na sequência, nós passaremos aos convidados. Aqueles que chegaram depois que nós iniciamos, nós informamos que hoje foi convocado votação de plenário. Então, quando começar a votação, nós vamos fazer a suspensão por um pequeno período para que os deputados possam ir lá votar, a gente volta e dá continuidade aos trabalhos. Está bem? Professor Cleiton. Bom dia, presidenta. Bom dia, deputado professor Betão. Quero saudar, de forma especial, a Lavínia, reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, aqui também presente, sempre presente nas nossas audiências, o pró-reitor de Planejamento de Gestão e Finanças, o Fernando. Também aqui, o Hélio Lopes de Oliveira, que representa o diretor-geral do DR, Fabrício Torres Sampaio, Sérgio Antônio, professor Sérgio Antônio, que é o diretor da Escola de Design. E, de uma forma muito e mais do que especial, em nome de todos os alunos que aqui se encontram, a qual essa audiência tem a sua finalidade maior, porque é pensando exatamente em vocês. Eu quero saudar aqui a Rafaela, que é presidenta do Diretório Acadêmico da Escola de Design. A minha fala, ela vai ser breve. Primeiro, vou pedir desculpas por uma momentânea ausência, porque já me chamaram aqui para dar quórum na Comissão de Saúde, da qual eu sou suplente, existem alguns projetos importantes a serem votados, e também nós estamos com uma outra audiência pública que diz respeito diretamente à educação, uma bandeira que há muito tempo a deputada Beatriz Serqueira também levanta, antes de entrar nessa casa, que são os nossos profissionais atingidos pela Lei 100, na comissão da qual eu faço parte de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Mas tudo que diz respeito à Universidade do Estado de Minas Gerais, eu sempre falo isso aqui, compete de forma particular à minha pessoa. Eu sou formado com licenciatura plena em História pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Então, como ex-egresso, como alguém que passou pela Universidade, tenho para com a Universidade uma eterna gratidão, porque foi ali, na Universidade do Estado de Minas Gerais, onde eu aprendi a ser professor. Na verdade, a gente aprende a ser professor no dia a dia, mas ela teve um papel fundamental na minha formação enquanto professor. Também, hoje pela manhã, eu recebia, cinco e meia da manhã, eu recebia pelo WhatsApp a mensagem de uma ex-aluna do curso de design aqui da Universidade do Estado de Minas Gerais, a Laura, que hoje é uma grande profissional lá no interior, dizendo, professor, o que puder fazer pelos meus colegas que vão estar hoje na Assembleia, por favor, faça, porque a Universidade, ela precisa de cuidado, ela precisa de zelo, ela precisa de amparo, ela precisa de carinho, e ela precisa que o Poder Legislativo olhe para ela nesse momento. Também, há uma questão familiar. Eu tenho uma prima que se formou no curso de design na Universidade do Estado de Minas em Passos, no Campo de Passos. E hoje, como profissional, ela conseguiu mudar toda a estrutura da família dela a partir daquilo que a universidade lhe ofereceu. Então, podem contar comigo, podem contar com os três deputados que aqui se encontram, tudo aquilo que for reivindicado, tudo aquilo que for discutido, debatido, e todos os desdobramentos que saírem dessa audiência pública. E é para isso que existe uma audiência. Trata-se de um assunto que nós precisamos aqui muito mais ouvir do que falar. Mas eu já quero me colocar à disposição. Nós temos uma frente parlamentar em defesa da Universidade do Estado de Minas Gerais. Aqui, tanto a deputada Beatriz como eu estamos assumindo essa bandeira, professor Betão também, com certeza, mas nós queremos que essa audiência pública tenha resultados significativos. E, mais uma vez, à disposição e muito obrigado pela confiança nessa comissão por terem escolhido esse espaço, que é um espaço de democracia, é um espaço de debate, um espaço de construção. E eu costumo dizer, como professor de história, que nós estamos na Ágora de Minas Gerais. aqui, essa Assembleia Legislativa tem que ser, de fato, a Ágora do Estado, o espaço público de debates, onde, nesse momento, nós precisamos muito mais ouvir do que falar. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada, deputado. Nós vamos também convidar para a mesa o vice-reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais, Tiago Torres Costa Pereira, para compor a mesa conosco. Por favor, Tiago. Nós vamos, então, como funciona a audiência? Nós vamos fazer a escuta da mesa de convidados. Geralmente, a gente pede falas que não sejam muito extensas, de modo que a gente consiga ouvir toda a mesa. E, na sequência, a gente escuta as pessoas que vieram. Está bem? Então, eu já vou pedir para a consultoria para ter uma fichinha de inscrição. Aquelas pessoas que já quiserem falar, vocês vão preencher essa fichinha. E, após a fala inicial da mesa, nós vamos ouvir as pessoas inscritas e a gente retoma para os encaminhamentos. Aqui, a gente encaminha, aqui na Assembleia, a gente encaminha as coisas por meio de requerimentos. Um pouco do que eu fiz quando a gente começou a audiência, antes de entrar no debate, nós votamos várias coisas, projetos de lei e requerimentos, que é o posicionamento, é como a gente encaminha aquilo que foi importante. Então, na medida em que nós tivermos as falas aqui da mesa, as falas de vocês, encaminhamentos aqui da comissão, eles são feitos através de requerimentos. Não votamos hoje os requerimentos, mas eles são elaborados, votados em outra reunião, e nós nos comprometemos a remeter tudo que foi votado, a representação de vocês, para que vocês possam acompanhar. O que é importante, exatamente o que o professor Clayton disse, não é um evento, nós não estamos fazendo um evento, nós estamos fazendo um processo importante de discussão sobre uma pauta que é importante, que é a nossa escola de design. Não é isso? Então, nós faremos audiência, teremos encaminhamentos, e quantas vezes forem necessárias a intervenção, a participação, a interlocução política da Assembleia Legislativa através da Comissão de Educação, nós a faremos. Uma visita à escola, se ela for necessária, que seja feita enquanto comissão, encaminhamentos junto a órgãos do Estado. Então, quando a gente faz uma audiência, a gente toma essa responsabilidade de participar para a solução dos problemas que forem trazidos e apresentados aqui. Então, nós vamos iniciar com a Rafaela, que é presidenta do Diretório Acadêmico da Escola de Design da nossa universidade. Bom dia, todo mundo. Bom dia, pessoas que estão lá mesmo. A gente veio aqui, a gente fez esse pedido dessa audiência como uma última luz no fim do túnel, porque há muitos anos essa mudança para a Praça da Liberdade foi um sonho, depois voltou a ser uma realidade, depois voltou a ser um sonho de novo. A gente já foi de questionar se será que vai mesmo, para agora todo mundo já entrar num consenso de que não vai mais. São muitos anos de obra, enquanto a gente está num prédio que está caindo aos pedaços, literalmente, tem banheiros que não têm nem teto. E eu não sei se vocês souberam, mas recentemente houve sete invasões em um curtíssimo período de tempo, porque a gente fez diversas assembleias para discutir isso. Mas não é só o assalto, não é só o roubo, mas que isso é um problema de estrutura básica, de ter lugar que não tem luz, não tem lâmpada. Então, esse sonho voltou para a gente também com algumas coisas que foram discutidas na assembleia. O pró-reitor estava lá, a reitora estava lá e trouxeram novidades. Mas a gente quer saber um status, uma resposta, e por que demorou tanto tempo, por que a gente ainda não mudou. Porque, para a gente, seria uma coisa muito mais do que boa. Seria a resolução de muitos dos nossos problemas lá na escola atual. Além também de que aquele prédio, mesmo que a gente saia de lá, ele vai receber outro curso, outra faculdade da UENG. Então, a gente tem muito medo do que vai ser feito, como as pessoas vão estudar lá naquela situação, mesmo que a gente mude. Então, a gente queria muito debater, saber como estão as obras lá, por que demorou tanto, e se a gente realmente vai, se a gente pode confiar que, semestre que vem, nós vamos começar a Praça da Liberdade. Eu acredito que é um auditório lotado com estudantes e professores. Isso é um interesse nosso de estudar. é um interesse. A gente veio aqui pedir que houvesse essa audiência. Então, eu sei que existem alguns deputados, até nessa comissão, que levam a UENG a falar que existem muitos drogados, mas a gente está aqui querendo estudar. A gente precisa dos nossos direitos básicos lá no nosso prédio. Obrigada, Rafaela. Então, nós vamos agora ouvir a nossa reitora, Lavínia, e, na sequência, a gente vê os demais convidados. Bom dia. Beatriz, queremos agradecer, reafirmar esse agradecimento à deputada Beatriz Serqueira, uma professora deputada, uma deputada professora, e que tem acolhido, sim, as demandas da UENG. Nós até comentamos que não foram menos de quatro vezes que estivemos aqui, eu acho. Eu acho que já tem mais do que ter FAPEMIG nesse processo, questão da defesa da ciência, da pesquisa. E é muito importante dar esse protagonismo à UENG. E, agora, nós estamos pautando a escola de design. Nossa gestão, ela inicia de julho de 2018 para cá, e a gente tem acompanhado esse processo, com muito cuidado. Por quê? Esse barulho que a própria Rafaela traz aqui, não vamos para lá, esse prédio não vai ser da escola de design, vai levar outras secretarias para lá. Nós também ouvimos esse buchicho. Mas nós temos muita firmeza em dizer, a todo instante, que... E não é porque nós chegamos lá, porque nós ouvimos o tempo todo isso no Conselho Universitário da nossa universidade, que este prédio é destinado à escola de design. Agora, é um processo que traz muito sofrimento, sim. Por quê? A conversa inicia em 2018, não, em 2012. O processo, o termo, a licitação, ela ocorre em 2014 para ficar pronta em 2016. Nós estamos quase chegando em 2020. Mas, é importante esclarecer para os jovens estudantes, para quem está nos ouvindo, um prédio como este, que é um prédio tombado pelo IEFA, tem dificuldades, inclusive, no processo de restauro. A comissão que acompanhou este processo, ela, em determinado momento, pelo menos essa narrativa que a gente tem conhecimento dela, que tinha dificuldade. Eu me lembro do nosso reitor anterior dizendo da dificuldade de localizar pastilhas, a questão do piso, que teve que ter uma autorização para substituir o piso que era original por uma outra modalidade de piso. Mas, eu gosto de pautar as questões também do ponto de vista político. esta reforma, restauração, reforma, ela passa por três governos. Três governos. E a gente entende essa dinâmica também. Não dá para desconsiderar. Começa em 2014, entra em 2015, a gente vê um processo de paralisação das obras em termos de dias, somado aqui, dão 442 dias, e, pela informação que temos, essas paralisações ocorreram também, também, não estou dizendo que exclusivamente, devido a esse processo do prédio ser tombado pelo patrimônio histórico. Então, o período que ficou mais paralisado foi em 2015, 350 dias. E foi nesse processo da pesquisa, dos materiais que poderiam recompor o prédio tombado do antigo Ipseng. O prédio ainda é do Ipseng, não é? E funcionava lá antigamente, o Ipseng. E agora vai ser a nossa escola de design. E o que nos deixa angustiados, e eu faço parte deste sofrimento, nós aqui, é mesmo saber qual será a data que nós vamos fazer a mudança. E aí, nós temos o compromisso da CENINFRA, da Secretaria de Infraestrutura, do DR, a nossa data para a empresa que está fazendo o restauro, reforma, é dia 27 de dezembro. E isso estava no nosso último termo aditivo acertado. Mas aí vem a publicação e dá um pouco de angústia, imediatamente eu recebo um telefonema. Olha, o termo aditivo está elevando até 2021. Olha, isso é importante porque uma obra de restauro é importante que tenha um prazo para além do término da obra que a construtora vá fazer reparos que assim surjam. E outra questão que a gente está acertado com a empresa que está fazendo a obra, que é a CENGEL, é que, a partir do início de dezembro, nós já vamos começar o processo de mudança. Estamos também, tem questões que são de infraestrutura que parecem simples, mas não são tão simples, mas já estamos com agenda, com a CENGEL, que é o processo de transferência do padrão de instalação definitiva da CENGEL, eu aprendi o termo, para a UENGEL. Mas também nós temos que fazer seguros dos elevadores, seguros de, inclusive, em relação a elevadores, a questão do laudo do corpo de bombeiros, isso nós vamos receber, e eu vou deixar isso para o Hélio falar essa parte que, pelo DR, o que o DR vai entregar para a gente. Então, eu quero dizer que o problema de estrutura básica da unidade lá no Antônio Carlos, ele é real, ele é real, a escola passou a funcionar ali em 2006, aquilo era um banco, foi adaptado, e dentro desse processo de restauração e reforma, a mim me preocupa muito saber que tem um banheiro sem teto, não sei se essa questão chegou para que a gente pudesse fazer o reparo, porque também não pode olhar só para aquele prédio, e a Rafaela está dizendo que vai outra unidade para lá, não sei, Rafaela, ainda não está acertado se irá outra unidade para lá, porque os imóveis, quem vai decidir isso é o Conselho Universitário da UENG. Aquele prédio, ele não tem, inclusive, segurança necessária, escada de escapamento, no caso de incêndio, o Corpo de Bobeiros nos solicita para ficar ali, tem que ter escadas externas, que é o que foi feito lá no Ipsenco também, não é? E eu até gostaria de pedir, não sei se esse ano vai ser possível, Beatriz, mas a gente poderia pautar, e a gente até pautou aqui, outras unidades da UENG, a gente pautar a UENG como um todo, porque nós temos unidades acadêmicas com condições de necessidade tão precárias quanto essa, o que não justifica, mas que eu acho que tem que dar protagonismo para as outras unidades também, que a gente tem que trazer o debate para aqui. Eu tenho absoluta certeza que nós estaremos iniciando o nosso semestre letivo, que deve estar previsto para começar dia 17 de fevereiro, lá na Praça da Liberdade. Por último, eu quero registrar aqui que nós, em 2018, de forma ousada, inauguramos o térreo e tem sido muito importante, não só para a Escola de Design, mas para as outras unidades de Belo Horizonte e até do interior mesmo, para usar aquele espaço, que é um espaço que ele dialoga com o Circuito Cultural Liberdade. E esta foi uma questão assumida pela nossa gestão e os recursos e as instalações que foram ali feitas de iluminação, foi feita com o apoio do governo que encerrava e a gente tem que fazer esse registro aqui. Nossa preocupação era exatamente, quando virasse o governo, tivesse um outro tipo de entendimento sobre aquele espaço. de fato, a obra ficou outros 73 dias paralisada, mas essa paralisia foi quase que genérica em relação aos setores. Mas eu penso que agora o governo retoma e essa ida da CENINFRA, o secretário Marco Antônio Barcelo e do presidente do DR, nós fomos três vezes lá com a comissão para visitação em local, isso nos dá muita motivação de acreditar que essa data agora vai ser cumprida. E o compromisso do diretor do DR é que, se a obra não for entregue dia 27, isso haverá uma sanção para a empresa que está fazendo a obra. Os recursos, como você sabe, são de empréstimos, a obra deve totalizar em torno de 44 milhões de reais, o restauro e as reformas que foram feitas lá. ok? Então, vamos acreditar na mudança e vamos, sim, continuar a discussão da nossa universidade, que tem 20 unidades espalhadas em 16 municípios e que, até mesmo pelas redes sociais, a gente pode conhecer um pouco mais das outras unidades e ter, Belo Horizonte, que é mais fácil de vir aqui para a comissão de educação, vir também pautando as outras unidades, quem sabe, a hora que vocês estiverem lá na Praça da Liberdade, fica mais perto ainda. ok? Então, eu agradeço muito a presença e eu tenho certeza que a comissão da Escola de Design, que está, algumas pessoas já aposentaram, a gente tem, inclusive, que lembrar delas na hora lá da inauguração e aqui também, não vou citar o nome que posso errar, são pessoas que pegaram este processo e trabalharam com ele de forma, e trabalham com ele de forma tão intensa que a gente tem que realmente reconhecer e dizer a Escola de Design na Praça da Liberdade, ela estará em funcionamento pleno em 2020. É isso que eu trago aqui da nossa reitoria. Obrigada, reitora. Obrigada, Lavênia. De fato, tem sido um ano que a gente tem nos encontrado muito em audiências, como eu disse, o compromisso da comissão de debater, além da educação básica, universidade, ciência, tecnologia, a nossa FAPMIG, que foram discussões feitas aqui pela nossa comissão. Eu quero passar agora para as considerações do diretor da Escola de Design, o Sérgio Antônio da Silva. Bom dia. Muito obrigado à comissão, deputada Beatriz Serqueira, os outros deputados da mesa e da comissão. Muito importante essa agenda da UENG e da Escola de Design. Eu assumi a diretoria oficialmente há um mês e pouco, no dia 13 de outubro, então peguei uma fase muito acalorada, mas eu era o vice-diretor, o diretor se aposentou, alguns já sabem aqui, estou na direção com ele desde 2016. E lá, na campanha, digamos assim, já havia essa pauta, olha, vamos nos mudar neste ano, de 2016. O projeto principal, digamos assim, seria a mudança. Enfim, ela não aconteceu em 2016, nem em 2017, nem em 2018, nem em 2019, o mandato se acaba agora em 2020. Parece que vai coincidir, parece que não vai coincidir de o mandato se acabar com essa inauguração lá do prédio da praça. Então, alguma coisa que era para o início dessa diretoria ficou para o final. Concordo com a Lavina, a gente sabe dessas interrupções políticas, mudou do governo, muda, inclusive mudou o órgão de gerenciamento, então, nada disso é fácil para administrar. Mas o que aconteceu, do meu ponto de vista, é o seguinte, chegou um momento em que a gente viu que a obra também não estava exatamente paralisada, mas ela estava em um ritmo muito lento em função do tipo de contrato que já é feito, dos aditivos, enfim, aquilo que fica para o final e, enfim, aquilo em 2018, a gente percebeu claramente que a obra poderia ter sido entregue em dezembro de 2018, como foi entregue o Espaço Cultural, e não foi naquele prazo, nem em 2019. Andou muito lentamente, nesse final um pouco agonizante, nós tivemos que fazer várias reuniões, correr, buscar essa comissão de cima, e, finalmente, chegamos, Lavinia e eu, chegamos a, digamos assim, a cúpula do DR, o Fabrício, o seu Fabrício, o Sr. Hélio Lopes aqui, e, assim, aí, sim, parece que o DR é um órgão que cuida de muitas coisas, mas eles perceberam, olha, agora tem que entregar essa obra. A Cengel tem a fama de ser aquela empreiteira que não é fácil de negociar com ela, então, foi fundamental essa negociação no prazo final, porque eu acho que, se não tivesse essa pressão, não aconteceria em 2020, pelo menos no início, ainda arrastaria mais. Ficou uma polêmica, por que esse final arrastado? A comissão lá, inclusive, de arquitetos, de pessoas técnicas que trabalham na escola de design, mas que têm esse know-how, eles achavam que, de alguma forma, a empreiteira tinha um ganho, inclusive, financeiro com essa demora, no final. A empreiteira e os próprios fiscais do DR não veem isso como algo que, de fato, aconteça, falaram, não, são questões mesmo de esperar o aditivo, de, enfim, de negociações, de interrupções para o fornecimento, coisas que são mais ou menos previsíveis na obra. Então, ficou essa dúvida para o final, por que esse finalzinho foi tão arrastado assim? Mas, de qualquer forma, vale destacar esse trabalho. O DR foi, assumiu, enfim, a reitora também, e conseguimos, no ano passado, o espaço cultural, que já marcamos que vamos para lá mesmo. O espaço cultural tem funcionado, está junto com o circuito da Praça da Liberdade, então, já temos essa visibilidade. Isso vai ser muito bom para a gente. Esse fato dos prédios velhos, tem que falar, acho que até no plural agora, tem um pouco a ver com essas faixas que a gente está vendo de UENG resiste. nós caímos num momento, digamos assim, político e econômico, em que era isso mesmo, olha, ou a gente resiste ou acaba, porque esse tipo de, primeiro, da crise financeira mesmo, e também esse tipo de entendimento, que até é louvável que o deputado, o coronel Santos, se importe com os alunos, mas, na minha opinião, esse tipo de proposta dele é em função de uma visão equivocada do que acontece, por exemplo, em uma escola de design. Obrigado. É lógico que nós temos que cuidar da saúde, e isso é uma questão de saúde dos nossos alunos, mas não sei se dessa maneira. Mas, enfim, é sempre importante também que ele chame a atenção para isso. Então, a escola e a UENG, de alguma forma, ficaram nesse momento muito difícil, muito tenso, resistimos, vamos para a praça, eu não tenho dúvida, isso também, a incredulidade a qual a Rafaela se reportou aqui, quando eu fui lá, falei, gente, agora não, agora o DR sem gel é passado, eles chegaram a um acordo, vão nos entregar a obra, agora é com a gente, com a UENG, ninguém acreditou, não, não vão entregar a obra, já ouvimos isso. Mas, eu acredito que estamos nessa fase mesmo, já superada a questão lá do CENGEL, do DR, da entrega da obra, a peça fundamental agora não está aqui na mesa, mas está ali na segunda fileira, na primeira cadeira, que é o Bruno, ele que vai cuidar dessa licitação para a gente, num prazo curto, porém hábil, cuidar dessa negociação com a CEMIG, cuidar do contrato dos elevadores, e pronto, vamos para a praça. A escola de design, todos sabem o tanto que ela produz, o tanto que ela tem de patrimônio, inclusive, de equipamentos, não pode nem divulgar muito, porque os assaltantes estão indo lá para buscá-los. Agora não vão mais, mas nós estávamos justamente nessa fase de levantamento de patrimônio, nós temos um patrimônio considerável, temos um modo de operar que nenhuma outra escola tem, e eu acho que o governo vai entender, esse mal-entendido vai passar também, o vice-governador Paulo Brant, é um sujeito da economia criativa, não é possível que ele não vá entender o que é uma escola de design, não vá nos apoiar, o Romeu Zema é um empresário, de alguma forma ele deve entender o que é o design, e todas essas iniciativas também dos deputados, que podem, de alguma forma, enfim, pegar essa contribuição da escola de design, o deputado falou do projeto lá da moda, da costura, se vier algum lá da gema, da joia, do ouro, algum do automóvel, alguém da produção local, do artesanato, enfim, a economia toda de Minas Gerais que é muito diversificada, ela pode ganhar com a escola de design, então nós vamos para a praça, vamos para lá e vamos juntos com a Assembleia, com o governo, enfim, com os outros órgãos do Estado, manter o Estado atuante e manter essa educação pública e de qualidade. Muito obrigado. Obrigado. Nós vamos passar a palavra agora para o senhor Hélio Lopes, o diretor de edificações do DER. Bom dia a todos. Bom dia, deputado, bom dia mais uma vez, Lavine. Bom dia. Pessoal, é o seguinte, eu tenho certeza da angústia e cada vez que eu vou lá visitar a obra, que eu vejo aquela casa, eu fico, assim, triste por ter demorado tanto tempo, mas muito feliz que vocês vão receber uma casa espetacular, uma casa que vocês vão adorar estarem lá. Eu entrei no Estado a partir de fevereiro, como diretor do DER, e a primeira obra que nós demos reinício nela foi a escola de design da UENG. uma série de negociações se arrastaram durante o ano, mas eu tive que manter uma posição firme nessa negociação para poder chegar a um bom termo e realmente concluir a escola. vamos falar assim, nós tínhamos uma série de serviços que faltavam no contrato com a construtora e alguma série de serviços também que tinham que ser acrescidos. E o Estado, ele não é feito, nós fomos na nossa iniciativa privada, eu quero fazer uma pintura na minha casa, eu chamo o pintor, eu negocio com ele o preço e, olha, está aí o material, faz. A gente tem que justificar para os órgãos de controle por que a gente está acrescentando mais quantidade na planilha, por que nós estamos incorporando, e isso tudo é um processo muito moroso. Nós tínhamos algumas situações ali naquela obra que eu tive que me envolver pessoalmente em busca de soluções técnicas e nós conseguimos superar isso e, então, chegamos a esse acordo com a construtora, porque, assim, eles queriam primeiro pegar uma série de serviços que já tinham lá, era uma questão só de aumentar as quantidades, já tinham preços definidos, mas, se eu cedesse naquele momento alguns serviços que depois seriam difíceis de se chegar a um valor, questão de negociação mesmo, porque, vamos falar assim, eu tenho que fazer uma rede de água que vai passar pela calçada da João Pinheiro e pela avenida. Então, assim, o que tem ali de baixo? A gente não tem um cadastro, se tem rede de lógica, se tem rede de gás, esgoto, então, isso eram coisas difíceis, mas a gente foi superando e chegamos a um bom termo. Então, isso já está superado e a gente agora vai terminar a obra. Nesse aditivo que a gente fez com eles, de valor e de prazo, eu tive que dar mais dois meses para eles de prazo, ficou estabelecido marcos contratuais. Então, por exemplo, até o dia 15 de dezembro, do 11º até o 6º andar estarão 100% acabados e até o final do ano o restante do prédio também está 100% concluído. Com isso, a UENG pode começar a fazer a ocupação do prédio, fazer a mudança, fazer a instalação do mobiliário. E aí, em janeiro, conforme pontuou a reitora, nós temos que fazer comissionamento de elevadores do ar-condicionado, vistorias que o bombeiro tem que fazer lá no prédio. Por exemplo, pode estar tudo pronto, tudo certinho, tudo funcionando. O bombeiro aprova o projeto, ele vai lá e confere. Se ele acha alguma coisa que não está de acordo com o projeto, ele pede para fazer uma modificação para depois dar o atestado de vistoria do corpo de bombeiro. Então, a gente está cuidando para que tudo seja cumprido conforme tem de ser, para que vocês vão iniciar lá o período letivo o ano que vem em uma casa maravilhosa. Nós temos toda essa preocupação, isso é diariamente, eu tenho reunião com o engenheiro que cuida da obra para poder ver o acompanhamento, a construtora também está empenhada até para mudar essa imagem que ela tem perante ao Estado de problema de final de obras. Então, nós estamos cuidando com todo carinho, com todo empenho para que vocês recebam essa casa, eu vou frisar de novo, maravilhosa, vocês vão se surpreenderem no prazo que é necessário para o início do ano letivo lá. Obrigado, Hélio. Eu quero registrar aqui a presença do deputado Bartô, da Comissão de Educação e do deputado Cristiano Silveira, presente aqui também na nossa reunião. Se vocês quiserem fazer uso da palavra. Ok. Então, vou passar a palavra agora para o Fernando Antônio França 7, pró-reitor de Planejamento, Gestão e Finanças da Universidade. Bom dia a todos, bom dia a deputados, alunos, professores. Eu não vou repetir o que o professor Alavínia, o professor Sérgio e o Hélio já falaram a respeito da obra, dos motivos da morosidade. Passaram-se três governos para entregar essa obra. Na semana passada nós tivemos na obra, visitamos a obra, realmente ela está adiantada, o 11º andar e o 11º andar estão praticamente prontos. Como o Hélio falou, as entregas serão parciais, então, teremos a entrega até o dia 15, do 11º ao 6º andar, portanto, a mudança também será parcial. E aí, é nesse ponto que eu queria expor para vocês, que não foi levantado até agora, que é a questão da mudança. Eu vou concentrar minha fala em dois pontos, primeiro, a questão da mudança e a segunda, que é a questão da estruturação da atual Escola Design na Avenida Antônio Carlos, que foi um ponto que também chamou a atenção. Em relação à mudança, eu estive no dia 15 de outubro, reunido com o professor Sérgio, com o pessoal da comissão, para a gente definir cronograma para poder fazer o termo de referência na mudança. Gostaria de enfatizar que a mudança não é uma mudança simples. Vocês que estão lá dentro conhecem as oficinas que têm lá, os equipamentos que têm. Não são equipamentos simples de fazer a desinstalação e, tampouco, a instalação. Tem uma quantidade alta de imobiliário também. A partir disso, eu e o professor Sérgio e o Bruno, que é o gerente de serviços gerais, nos comprometemos até a próxima segunda-feira. Isso dentro do cronograma, o termo de referência está no jurídico. É um termo de referência detalhado, onde a gente não quer ter problema. Por que a gente tem que, vamos dizer assim, aparentemente, uma morosidade na elaboração desse termo de referência? Um termo de referência mal elaborado significa um contrato mal feito. Um contrato mal feito pode me gerar problemas durante a execução da mudança. Então, se a gente tem algum problema na execução da mudança, até eu acionar a empresa para poder fazer cumprir o contrato ou alguma parte do contrato não está bem estabelecida e fazer um outro contrato para outra mudança é complicado. Então, nós vamos nos debruçar sobre esse termo de referência. Na realidade, são três termos de referência que vão ser elaborados. Um para a mudança do mobiliário e dos livros. Um para a mudança do portal da biblioteca, que é um processo de legibilidade, somente a empresa responsável consegue fazer a desinstalação e instalação, e um para a mudança apenas dos equipamentos de laboratório que são complexos. Então, são três mudanças distintas que nós vamos realizar. E aí, eu volto a reafirmar a nossa data. No dia 18, segunda-feira, esse termo de referência está no jurídico e eu tenho certeza que o jurídico vai dar celeridade para a gente lançar o edital e contratar a empresa esse ano para a mudança começar no mais tardar. Eu não vou dizer 27 de dezembro, que é o dia da inauguração, e acho que nenhuma empresa vai começar a mudança entre Natal e Réveillon. Mas, no início do ano, a gente já começa a mudança dos equipamentos de acordo com o cronograma. Conforme o Hélio também já colocou, nós vamos fazer essa mudança estrutural. Alguns detalhes ainda precisam ser acertados, manutenção de elevador. Hoje, a obra possui apenas um elevador funcionando num total de cinco. Então, é necessário que a gente faça para a entrega dos elevadores um contrato de manutenção. Esse contrato de manutenção, eu já vou adiantar de vocês, nós tentamos fazer um contrato de manutenção para todos os elevadores. Infelizmente, o processo licitatório foi fracassado, nenhuma empresa deu valor. Há uma dificuldade muito grande das empresas quererem vender para o Estado seus serviços e seus produtos. Então, nós estamos com essa dificuldade em relação a isso. Hoje, o único, talvez um dos poucos contratos de elevadores que a gente tem funcionando hoje é da atual escola de design, o elevador que tem hoje. Por mais que vocês digam que ele está parando, ele tem contrato de manutenção vigente depois de, se não me engano, dois ou três anos de elevador parado, basicamente, esse elevador for reformado. Então, outro processo que eu e o Lavina já entramos em contato com o presidente da CEMIG é para a ligação definitiva. A gente vai conseguir fazer essa ligação definitiva. O projeto elétrico já foi encaminhado à CEMIG. Assim que é aprovado, a CEMIG já está ciente para dar celeridade no processo de ligação definitiva da energia do prédio, até porque sem energia também a mudança fica muito complicada. A manutenção do ar-condicionado nós também estamos fazendo e, igual de elevador, o processo também deu fracassado. A questão da internet e da rede lógica vai ser entregue durante um mês de janeiro. A nossa equipe de informática vai na escola de design essa semana para verificar todos os pontos de internet onde serão instalados. Em relação ao prédio atual da escola de design, que realmente está em situação precária. Isso não é difícil de enxergar, não. Basta você entrar lá dentro. Infelizmente, não é exclusividade da unidade da escola de design. Nós temos esse problema em várias unidades nossas e, desde o final do ano passado e, principalmente, no início desse ano, com o apoio do Helio e do DR, nós estamos fazendo os projetos para fazer reforma de todas as unidades da UENG. E a gente espera entregar a execução dessas reformas até o final do mandato da professora Lavinia. Estamos viabilizando recurso orçamentário para essa reforma. Em média, o projeto de reforma são 200 mil reais cada um. O projeto. O projeto. Não estou falando da obra. O projeto de reforma. Então, nós vamos iniciar. E a escola de design já está, já foi feita vistoria técnica pelo DR para poder ver as patologias e já está em elaboração termos de referência por parte do DR para a reforma do atual prédio da escola de design. Independente se irá outra unidade para lá ou não, temos que minimamente entregar um prédio com condições de uso. Então, essa reforma provavelmente será realizada, mas vocês, como disse o senhor Lavinia e o Helio, provavelmente, você, a partir do dia 27 de dezembro, já começa a entrega do prédio e o semestre letivo será no ano que vem já iniciado na Escola de Design da Praça da Liberdade. Muito obrigado. Obrigada. Nós vamos ouvir o nosso último convidado da mesa, nosso vice-reitor, o Tiago Torres. Bom dia a todos. Cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira. Também está aqui o deputado Cristiano. Cumprimentar a professora Lavinia e, em nome dela, toda a comunidade acadêmica. Cumprimentar a Rafaela também, representando aqui os estudantes. Como a professora diz, a professora Lavinia, essas oportunidades são importantíssimas para a gente, para dar visibilidade à universidade, trazer a UENG para o foco da discussão. É a nossa quarta visita no ano aqui na Assembleia, onde a universidade nasceu. Três com audiências públicas propriamente ditas nossas, da UENG, e uma em uma audiência em apoio à FAPEMIG. Então, é sempre bom estar aqui, discutindo a universidade. A gente sabe muito do potencial da escola de design. sem dúvida alguma, é a nossa unidade mais forte em termos de estrutura, em termos de consolidação acadêmica, em termos de corpo docente, em termos de produção. É a nossa única unidade com doutorado e mestrado dentro do mesmo programa. Inclusive, propondo um novo mestrado, e a gente está na iminência e na torcida para que esse mestrado seja aprovado na CAPES. Inclusive, eu fui o relator do mestrado em moda do Conselho Universitário. Mas os desafios são enormes. Falar de UENG, não só falar de escola de design, mas falar de UENG, os desafios são diversos. Eu sou professor de uma unidade do interior que está a 620 quilômetros de Belo Horizonte, e qualquer necessidade que a gente tenha de conversar com a reitoria, ou tinha a época quando eu era professor, e os estudantes, a gente tinha que fazer toda essa trajetória, todo esse percurso para chegar a Belo Horizonte, e tudo mais. Prova disso foi a última audiência pública que nós tivemos sobre a unidade de Ituiutaba, e a gente viu nitidamente a dificuldade que era para a unidade se deslocar para cá, para discutir os problemas estruturais da unidade. Então, as unidades de BH, as cinco unidades que nós temos aqui, têm essa prerrogativa de estar mais próximo, então, tem mais esse contato com a Assembleia e com a Reitoria, mas a gente não pode levantar ou deixar de discutir os problemas relacionados, ou as dificuldades relacionadas às unidades do interior também, que são muitos, os desafios são muitos por conta disso. Na última audiência pública, aqui sobre a unidade de Ituiutaba, e eu quero reforçar isso agora, que o principal problema da universidade, sem dúvida alguma, é o orçamento. Eu não sei se todos vocês estão cientes, mas a UENG trabalha hoje com um orçamento um pouquinho superior ao orçamento de 2013, quando nós tínhamos um quarto do volume de estudantes que nós temos atualmente. Então, em 2013, a UENG tinha 5.200 alunos e hoje nós temos próximo de 22 mil alunos, estudantes. Então, está aí a dificuldade, está aí a razão do problema. Então, a gente precisa melhorar um pouco mais o nosso orçamento para que nós possamos ter recurso para a compra de insumos, para a melhoria dos laboratórios, enfim, comprar equipamentos novos, manter sempre os contrastes de manutenção de elevadores, de equipamentos de laboratório e tudo mais. Eu sou professor que trabalha com linha dura, com pesquisa de solos, e eu sei da importância que é ter um laboratório funcionando, com os equipamentos funcionando, para a gente dar andamento às pesquisas e à produção acadêmica, que a universidade vive disso. A gente depende, inclusive, de uma produção para que nós tenhamos reconhecimento, então isso é importante. Eu tenho completa convicção também de que a universidade, de que a unidade, a escola de design, no final do ano, estará com uma casa nova, bonita, grande, do tamanho da design, não tenho a menor dúvida disso. É importante destacar também que hoje saiu no Minas Gerais, no Jornal Oficial do Estado, a homologação do edital 01-2018. Isso, para a gente, estou falando em termos de UENG como um todo, a gente tem que pensar UENG como um todo. Isso é um marco para a gente, para a nossa gestão, inclusive, para o concurso de professores, de docentes, de professores de carreira da universidade. Então, hoje, saiu a primeira homologação da edital 01 e a gente espera que, nos próximos dias, saiam mais homologações, porque é importante destacar que tem unidades nossas grandes, como a Unidade Passos e Ituiutaba, por exemplo, que não tem... A Unidade Passos tem três professores efetivos, dos 300, próximos de 300. E a Unidade de Ituiutaba tem aproximadamente 200 professores, todos eles designados. Então, e a universidade, além de orçamento, a gente precisa também ter profissionais de carreira, professores de carreira e servidores técnicos administrativos de carreira também. A gente tem que lutar para que o concurso dos técnicos administrativos também saia logo. Chamar para o Congresso Estudantil também, que vai acontecer, começa amanhã, na Unidade de Divinópolis, perdão, o Conoeng, no qual sairão ali a representação estudantil para os próximos dois anos para os colegiados superiores da universidade e para ter um ponto de apoio de toda a movimentação estudantil ao longo da nossa universidade. E fechar dizendo que a nossa universidade é assim, depende de mobilização, é uma universidade com muitos desafios, e eu gostei bastante daquele cartaz ali que diz que a gente precisa de liberdade para estudar, então a ideia é essa mesmo, não só lá na Escola de Design, mas ao Naueng como um todo, nós precisamos de liberdade para estudar. Foi muito sugestivo o nome, gostei bastante, que tenhamos um bom debate, mais uma vez agradeço a oportunidade, a Comissão de Educação, a deputada Beatriz, professora Beatriz, muito obrigado. Obrigada, Tiago. Nós vamos passar agora à escuta daqueles que se inscreveram durante as nossas intervenções, mas antes passar para a saudação do deputado estadual Cristiano Silveira, que é... Eu sempre esqueço a ordem, mas ele nos representa na mesa diretora o nosso segundo vice-presidente. Oi, Tom. Alô. Oi. Aí. Então, gente, bom dia a todas, a todos. Opa, bom dia. Opa, vamos lá. Dia de luta, tem que estar animado. Quero cumprimentar aqui a professora Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação, Betão, também aqui membro dessa importante comissão, vice-presidente. E a Bia, de maneira especial, por ter sido autora do requerimento dessa audiência, uma importante audiência para discutir aqui a Escola de Design da UENG. os convidados que estão aqui presentes, gente, vou ler aqui, a nossa professora, a reitora Lavínia, e também o Tiago, vice-reitor. Cumprimento, porque, por várias vezes, já encontrei aqui a Lavínia e o Tiago. A UENG, realmente, nessa legislatura, ela está na agenda da Assembleia de Minas, ela está na agenda política do Estado. Ora, a gente avança um pouco mais, ora, ainda, a dificuldade perdura, mas a luta, ela insiste. Então, aqui, na pessoa da professora Lavínia e do Tiago, eu quero cumprimentar todos os servidores, professores da UENG e fazer essa referência de como tem lutado para que a UENG realmente tenha um papel de destaque na agenda do Estado da Educação e aqui na Assembleia. Cumprimentar o Fernando, Antônio França, que aqui é o pró-reitor de Planejamento e Gestão, o Hélio, eu estou colando aqui, a gente da tela da Bia, o Hélio Lopes de Oliveira, que é o diretor da edificação do DR, o Sérgio Antônio, diretor da Escola de Design, a Rafaela, que está aqui do meu lado, que é a presidente de diretório acadêmico e na pessoa dela todos os estudantes da escola, da UENG. Quem mais aqui? Bom, cumprimento, acho que todo mundo, todos que estão aqui na mesa. Pessoal, eu queria falar da importância desse nosso encontro, dessa audiência, porque ela tem um objeto específico, que é debater aqui as obras da Escola de Design, e um pouco que eu pude ouvir, parece que tem aí um cronograma que está sendo apresentado para essas conclusões, mas eu não poderia deixar de me fazer presente, e a professora Beatriz sabe que a gente tem lutado muito também enquanto frente parlamentar em defesa da ciência, da educação e da tecnologia, da proposta que nós apresentamos, e temos aí 55 signatários, uma proposta de emenda à Constituição do Estado, que ela propõe garantir os repasses dos recursos orçamentários para o ENC, para o Unimontes e também para a FAPEMIG. Essa proposta de emenda à Constituição, que é a PEC 26 de 2019, ela passou pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira comissão que analisa se o projeto é constitucional ou não, se for declarado nesta comissão constitucional, ele morre por ali, não prospera, não tramita em comissão, não vai à votação em plenário, mas se ele for ali aprovado, ele continua caminhando. Então, na verdade, ele foi aprovado, mas com alterações, porque, entre outras coisas, a gente estava propondo crime de responsabilidade, no caso do governo, do Estado, em caso de não cumprimento do que está no dispositivo constitucional. Aí nós tivemos dois problemas, primeiro que o dispositivo constitucional, que falava de percentual mínimo para o ENC, Pauno e Montes, ele sofreu um questionamento, uma ação direta de constitucionalidade. E o segundo ponto, que entende a Comissão de Constituição e Justiça, que nós não podemos aqui, como deputados estaduais, definir o que é crime de responsabilidade, que isso aí compete, então, ao legislador federal, ao Congresso Nacional. E aí, a gente falou, o que é possível a gente fazer dentro da nossa competência legislativa? O relator propôs, então, um que a gente chama de substitutivo no texto. Ele vai dizer o seguinte, que o artigo 199 da Constituição de Minas Gerais, ele vai vir com o parágrafo 5º, que traz a seguinte redação. No plano plurianual de ação governamental e na lei orçamentária anual, serão asseguradas dotações orçamentárias suficientes para a operacionalização, a manutenção e a expansão da Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG, e da Universidade Estadual de Montes Claros. Veja que aqui, eles tiraram a FAPEMIG. Aí eu estava conversando com a Bia, para a gente tentar, na Comissão de Educação, trazer a FAPEMIG de volta, como foi proposto inicialmente lá atrás na PEC. E aí fala que a UENG e a Unimontes em conformidade com o disposto no Plano Estadual de Educação e na Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional. E aí essa emenda passaria a vigorar a partir da sua publicação. Então foi o que nós conseguimos fazer em termos de técnica legislativa de redação para poder, e amarrando, criando amarras para que o governo possa ter uma responsabilidade maior na execução daquilo que foi definido do orçamento para a instituição. Lembrando aqui o que foi dito pelo professor, pelo Tiago, o orçamento é o mesmo de 2013 praticamente, com um aumento expressivo, significativo do número de alunos. Então está na hora de a gente chegar um pouco mais para a realidade da necessidade da Universidade do Estado de Minas Gerais. O que eu queria pedir aqui para a turma? Entre outros encaminhamentos que eu sei que vão surgir, a partir do debate que nós vamos fazer, a professora Beatriz vai apresentar, eu queria pedir o apoio dos presentes, alunos, professores, à PEC. Porque um projeto para ele prosperar aqui na casa, ele se torna mais ou menos relevante dentro aqui do processo legislativo a partir do apoiamento que ele tem, da ressonância no seio social, daquele público, vamos dizer assim, que afetam aquela matéria, da relevância que ele vai ganhando. Então, eu fico olhando aqui, Bia, a proposta da PEC, de um colega deputado que nós somos contra, por exemplo, de acabar com a eleição de diretor de escola, tem muito mais adesão, por exemplo, do que a nossa proposta de PEC que garante recurso para o ENG. É claro que muitos falam assim, eu não participei lá, deputado, eu não fui lá comentar, não fui curtir, não fui dar o apoio porque eu não sabia. Agora todos nós estamos sabendo. Tem um negocinho que todo mundo aqui tem, que é o celular e o WhatsApp, e às vezes a gente gasta tanto tempo em outras mensagens, não vou entrar na discussão do que cada um considera importante ou não, mas entendendo que hoje nós estamos aqui para discutir a UENG, discutir a escola de design, a UENG como todos, é uma PEC que vem de maneira a ajudar a fomentar as atividades da UENG, eu entendo que se a gente gastar dois minutinhos aqui para entrar no link do projeto que está aqui na Assembleia e lá dar um apoiamento, ele vai se tornando mais relevante, vai mostrando que ele tem adesão. Tem um abaixo assinado também rodando, o Patrick está colando a assinatura, está circulando em várias unidades da UENG para a gente também apresentar aqui na casa para os colegas. Então é isso, a gente está tentando fazer um movimento político para criar o melhor ambiente, para que esse projeto tramite de maneira mais célere e que, acima de tudo, ele tenha as condições de ser aprovadas. A nossa parte, como deputados e legisladores, ela está sendo feita. Quando a gente apresenta o APEC, um projeto de lei, luta por ele, realiza as audiências públicas, como a Comissão de Educação tem feito, mas a gente precisa depois de mais um componente nessa luta, que é a disposição dos nossos colegas, estudantes, professores em participar efetivamente, comentar, apoiar a APEC, divulgar, ajudar a rodar o abaixo assinado. Então isso tudo ajuda a gente a criar as condições de aprovar, entre outras medidas que serão aqui propostas, essa medida que eu entendo que é fundamental no fortalecimento, no crescimento, na expansão, na consolidação da UENG, como a universidade pública, gratuita, de qualidade, em Minas Gerais. Traço minhas considerações, professor Béteres. Obrigado pela oportunidade também para poder continuar ouvindo o nosso público. Obrigado, gente. Obrigada, deputado Cristiano Silveira. Nós vamos, então, à escuta. Pessoal, a gente pode combinar uns três minutos de fala, de modo que a gente possa ouvir todas as pessoas inscritas, retornar para a mesa, para os encaminhamentos? Pode ser? Nós vamos ouvir primeiro o Bruno Reis, que é engenheiro mecânico e estudante da UENG. Por favor. Bruno, você pode escolher aquele microfone ou aqui, fica a seu critério. Depois do Bruno, nós vamos ouvir Maurício Pontelho, que é pai de aluna. Falei certinho o sobrenome? Sim? Pontelho. Por favor. Bom dia. Só deixar registrado duas preocupações. Primeiro, eu sou engenheiro, tive durante oito anos uma empresa de consultoria em projetos de engenharia industrial participando de licenciamento de várias obras, de equipamentos mecânicos. Então, perante toda a preocupação, amorosidade, que foi ao longo de vários anos o processo de gerenciamento da obra com a empreiteira, eu tenho conhecimento, por participar, digamos assim, do meio de obras, de engenharia, enfim, da preocupação do dinheiro público nosso que foi gasto e da forma como foi feita a gestão desse dinheiro, enfim, do ponto de vista de aditivos, do ponto de vista de... da forma como foi feito o contrato, assim, que a empresa, a gente tem, a gente sabe, através da comissão de acompanhamento, que é um contrato que a empresa, mensalmente, é repassado um valor para a empresa e que ela, de certa forma, ela pode, conforme o interesse dela, mesmo que haja o acompanhamento do Estado, ter um, digamos assim, de modo proposital, não garantir que a obra seja feita, realizada com tempo rápido, tempo viável. É direito de um contrato a preço global do que um contrato a preço unitário, que você vai ganhando ali ao longo do tempo. Então, só um incômodo meu, por conhecer como esses tipos que os contratos são feitos, que a sensação é que a empresa estava ganhando, o Estado, infelizmente, por pessoal ou por condição de acompanhar por dinheiro, infelizmente, ser dessa forma a gestão do Estado. Isso não tem efeito de forma tão séria. Outra é com relação, que eu conto muito, Beatriz, com o seu apoio, com todos os deputados que são aí de oposição, que nós temos conhecimento de que o governador até então, não o nosso, mas o governador até então, ele tem declaradamente, absurdamente, declarou no projeto de governo dele a privatização da UENG. Então, a gente tem essa preocupação e espera muito que vocês, com outras pessoas, lutem para que isso não ocorra, de nossa parte, que estaremos lutando, resistindo bravamente para que isso não ocorra, para que seja garantido a educação de qualidade, a educação pública de qualidade para todos, para todas. essas duas colocações que eu queria fazer para deixar assim, nossa preocupação e nosso conhecimento a respeito de como isso é feito e de o que a gente tem aqui de conhecimento também para lutar e para ser resistente. Obrigado. Bruno, obrigada. Pode contar conosco na luta pela UENG. Por isso, o nosso esforço também de trazer todas as agentes. Compreendo, reitora, eu chamo de Lavina e chamo de magnífica reitora, eu fico numa crise aqui. Mas eu compreendo que a gente tem que discutir o todo da UENG. Mas, se nós pudermos fazer 20 audiências públicas e conversar sobre cada unidade, a gente se fortalece. Porque a agenda que não é vista não é disputada. Ninguém vai falar por nós. Ninguém vai ocupar o nosso espaço se nós não o ocuparmos. E nós estamos numa disputa, eu já acho que é uma disputa geracional. É uma disputa que impactará nas próximas gerações. Se nós vamos conseguir manter o Brasil com universidades públicas ou se esse sistema de universidade pública vai sucumbir e, no lugar dele, será construído essa elitização de que a universidade tem que ser paga, privada e para poucos. E a classe trabalhadora vá para o trabalho intermitente, porque nem carteira de trabalho mais terá no Brasil. Então, é uma luta geracional. Então, por isso, esse nosso esforço, aqui, de vez em quando, eu sou alvo de uns bullying, e aí, deputada, quantas audiências públicas por semana? Se eu pudesse, eu faria três por dia, porque a audiência é a forma que a gente tem da escuta das pessoas. Se a gente não fizer isso, a gente vai escutar vocês como. É claro que cada deputado está investido do mandato popular da sua representação, é verdade, mas como é que a gente vai construir ações e construir narrativas e disputar ideologicamente para que serve a universidade? Então, é fazendo o que nós estamos fazendo aqui hoje, com os nossos cartazes, com os nossos posicionamentos. Então, aqui é uma batalha importantíssima. E vamos fazer 20 audiências, vamos conversar sobre... Aliás, nós já fizemos de Tuiutaba, já fizemos de Tuiutaba, já tem requerimentos sobre outras unidades. Vamos fazer todas as unidades. Aliás, acho que é um compromisso, não é, Betão? Que nós podemos assumir como comissão de educação. Nós vamos, então, fazer todas as unidades. Serão conversadas, serão escutadas na nossa comissão de educação. Está bem? Vamos ouvir. Sim. Maurício, antes de você, só a consideração do deputado Betão, é porque, assim, aqui, gente, às vezes, diz, mas não vieram mais deputados. Aqui, a gente tem múltiplas tarefas. Enquanto a gente está aqui, tem uma turma que está no plenário, tem outra turma que está em outra comissão. A gente também vai se dividindo, se revezando, porque são várias batalhas por dia, ao mesmo tempo que acontecem aqui na Assembleia Legislativa. Então, vou passar para as considerações do deputado Betão. E, na sequência, a palavra é sua. Está bem? É só para não perder o fio da meada aqui dessa discussão. Eu pedi... Obrigado. Eu pedi, inclusive, para fazer as considerações depois, porque eu sou lá de Juiz de Fora, eu sou formado em Geografia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sou professor do Estado, do ensino da Prefeitura e da rede privada lá, cumprindo essa função de deputado agora aqui. e não tinha muito conhecimento sobre essa discussão específica desse prédio. Mas eu acho que o importante aqui é a gente estar podendo fazer essa discussão sobre uma universidade pública, porque nós estamos vivendo um período em que nós estamos sofrendo muitos ataques, tanto do ponto de vista trabalhista, reforma da Previdência, propostas de reforma trabalhista, mas na educação especial nós temos um ministro que não gosta dos estudantes, um ministro que pensa em privatizar tudo. Aqui, no Estado de Minas Gerais, um governador que a cabeça dele é privatizante. Então, ele fala o tempo todo que vai privatizar a SEMIG, que vai privatizar a Copasa, que vai privatizar... Mesmo que o secretário dele disse que não, mas a todo momento saem as declarações. Então, nós temos que ficar atentos a essa discussão, porque senão começa a chegar também uma discussão sobre privatização da UENG, ou torná-la paga. E trabalhar com questão de meritocracia, e vai confusão. E vocês perceberam que hoje também projetos que são jogados para dentro da educação, além dessa que o Cristiano falou também do fim da escolha para reitores ou diretores das escolas, que partem, têm a mesma origem. Então, acho que é importante. Me soa bem aqui, nós estamos escutando, os prazos que estão sendo dados para a entrega desse prédio. Acho que a gente podia estar acompanhando isso também, Bia, para a gente poder... É, porque podemos fazer uma visita técnica, porque, normalmente, esse tipo de obra, você estabelece o prazo, aí chega lá, dá um problema lá na frente. Então, seria interessante a gente poder estar acompanhando para sanar essa questão. Então, eu agradeço a gentileza e vamos tocar a audiência, Bia. Obrigado. Então, agora, o Maurício, que é pai de aluna, e depois o Maurício, a gente vai ouvir Luiz Ramos, que é secretário-geral da União Estadual dos Estudantes. Cumprimento a mesa em nome da deputada Beatriz e também a todos os presentes aqui. Bom, eu sou pai de aluna e não poderia deixar de manifestar aqui a importância que essa audiência representa para a comunidade acadêmica e também para nós, família, porque, muitas vezes, nós ficamos vendo o embate de vocês, jovens, com essa situação do prédio propriamente dito, mas não é só o prédio em si que nós estamos em discussão aqui. Nós temos todo um processo de educação que está sendo discutido no Brasil e, sobretudo, em Minas Gerais também. Porque, do lado de cá, as famílias ficam preocupadas, porque o estado em que chegou aquele prédio ali da Antônio Carlos nos deixa muito preocupados. Nós estamos flertando com o perigo ali. As invasões dos últimos dias nos deixaram muito preocupados ao ponto de saber o seguinte, até quando nós vamos esperar? Será que nós vamos esperar o quê? Um jovem acidentado, um assalto com vítimas, o que nós estamos querendo? Então, fica essa preocupação com as famílias também, e isso é importante ser dito aqui nessa audiência. Por quê? Esses jovens aqui, senhores deputados, e o pessoal que representa a comunidade acadêmica toda, eles não representam só uma esperança de força de trabalho, de mão de obra para o Estado ou para o país. Eles representam também a esperança de famílias, de pais e de mães que estão acreditando no futuro deles também. E essa questão, que parece que, no Brasil, a gente não avança muito. Sempre a gente tem que falar de educação como sendo um aspecto de luta. A gente tem que lutar pela educação. É incrível isso, que parece que, para ser educado, para ter educação, nós temos que participar de uma guerra. E isso incomoda as famílias, que ainda, às vezes, não têm força e voz por conta do dia a dia que você tem que estar envolvido com as coisas. Então, parece assim que a gente fica numa condição de guerra. E a universidade não era para ser um lugar de guerra, muito pelo contrário. Nós não tínhamos que falar em luta pela educação. Nós tínhamos que ter educação como uma proposta, de fato, de uma sociedade que quer avançar e que a gente acaba não percebendo isso. Então, fica o meu agradecimento. Não fui eleito representante dos pais aqui, mas para dizer o seguinte, que, por trás desses jovens, senhores e senhoras, existem esperanças, não só do Estado, não só deles mesmos, mas esperanças de famílias também, de vê-los formados, de vê-los profissionais de sucesso, de vê-los... Mas, hoje, fica difícil. Por quê? O estudante tem que sair de casa hoje preocupado com o seguinte, será que foi invadido? Será que tem material? Será que o equipamento ainda está lá? Será que hoje tem lâmpada? Será que cai alguma coisa na cabeça? Essa preocupação não pode fazer parte do dia a dia de um estudante. Isso faz mal para a educação. Então, muito obrigado, deputada Beatriz, pela oportunidade. E sucesso para o Eng. Nós estamos torcendo por ela. Obrigada. Muito obrigada. Nós vamos ouvir agora o Luiz Ramos, que é secretário-geral da União Estadual dos Estudantes, depois o Mário Geraldo, que é professor da UENG. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de começar saudando a mesa da pessoa da deputada Bia, saudar os estudantes que estão aqui presentes também, no nome da Rafa e da Bia, que também é estudante lá da EDA, que estiveram à frente, junto com outros alunos, nessa mobilização que foi tão importante em defesa da escola de design da UENG. Eu acho que a gente estava na sexta-feira lá na UENG, debatendo como que ia fazer para esse plenário estar cheio. Eu acho que isso é muito da atitude mesmo, aguerrida desses estudantes que foram para as suas na sexta-feira, que vêm fazendo mobilização nas redes sociais. Então, eu gostaria de uma salva de palmas para esses estudantes dessa universidade que vêm se preocupando muito com a educação pública, sendo exemplo de mobilização. Eu acho que tem um cartaz ali, já falando em cartazes, que chama muita atenção, que são sete invasões em duas semanas. Isso é muito sério, isso é muito sério, porque isso diz, igual o companheiro que falou antes de mim, diz a respeito não só do patrimônio da universidade, mas também da segurança dos estudantes que estão lá. Eu acho que teve um dia que a universidade teve que parar as suas aulas, porque tinha a possibilidade de dois desses invasores ainda estarem lá dentro. Eu acho que isso é só mais um reflexo desse descaso que o governo Zema tem feito com a educação estadual em Minas Gerais. Foram vários cortes, ele cortou 30% do orçamento da educação estadual, enquanto a gente poderia estar debatendo avanços, tanto na questão que o vice-reitor no orçamento, que o vice-reitor falou, no orçamento para as universidades estaduais, para além também do fortalecimento do plano estadual de assistência estudantil, que hoje a gente ainda não tem ele consolidado, a gente está debatendo uma coisa básica, que é a segurança dos estudantes. E, para além dessa segurança de invasão e tudo mais, a gente está debatendo também a segurança estrutural do prédio, que lá não tem porta-corta-fogo, as escadas são perigosas. Então, assim, isso é muito básico. Então, a gente tinha que estar pensando nesse avanço mesmo das universidades. E eu fico feliz com o que o deputado que foi embora antes ali falou da expansão, da UENG, mas eu fico preocupado ao mesmo tempo. O que vai ser essa expansão? É uma expansão estrutural, mas vai ter expansão no orçamento para que essas novas estruturas sejam, de fato, comportadas, ou vai continuar com o orçamento de 2013, com mais estudantes, estrangulando mais esses cursos que já existem dentro da universidade. Eu acho que a gente tem que ir na ferida mesmo. E a gente tem que falar com todas as letras que o Zema é inimigo da educação pública. Porque é isso, o Zema é inimigo da educação pública. E, desde a sua campanha, ele deixou isso muito claro quando ele sugeriu a privatização de todo o ensino para dar voucher para quem não tivesse condição de estar dentro de uma universidade, de uma escola estadual. Eu acho que isso é uma vergonha. E esse é só outro aspecto do que ele tem feito no nosso Estado, porque a educação, a nível estadual, também quem está acompanhando, está o caos. A gente está tendo várias fusões de escolas, inclusive amanhã, 8h30, na Praça 7, vai ter uma manifestação secundarista em defesa das escolas contra a lei da Mordaça, a Escola Sem Partido, que foi aprovada em primeiro turno aqui em Belo Horizonte, mas na Câmara dos Vereadores. Então, assim, são várias lutas que a gente tem que estar atuando e, muitas vezes, a gente fica perdido na conjuntura devido a essa quantidade de lutas. Eu acho que essa mobilização que a gente teve para esse problema específico é louvável, só que a gente tem que continuar se mobilizando. Nesse sentido, a gente tem o Cono Eng aí nessa semana. Então, acho que a gente deveria surgir com propostas que possam continuar mobilizando os estudantes para essas lutas que não acabam no problema de segurança da Escola de Design. A gente tem a UENG, como um todo, e a Unimontes, que estão super sucateadas. Então, a minha proposta, a minha sugestão é que a gente crie um comitê permanente de defesa das estaduais, que comece nesse Cono Eng, que envolva os três setores da universidade, que sejam os professores, os técnicos e os estudantes, e que também a gente consiga abarcar a Unimontes nessa luta, porque ela está passando pelos mesmos problemas que a UENG está passando. Eu acho que, no mais, é isso. Eu fiquei feliz, igual eu já disse aqui inicialmente, de estar presente com tantos estudantes numa luta que é tão importante em defesa da educação. Eu fico também contemplado pelo que o companheiro falou, o pai da aluna, que não deveria ser uma luta, já que educação é um direito, mas, infelizmente, é. Então, a gente vai seguir em luta e a gente vai seguir resistindo e a gente vai seguir defendendo uma universidade que seja socialmente referenciada, que seja pública, que seja diversa e que caiba a todos nós e todos os nossos sonhos. Então, muito obrigado e bom dia a todos. Obrigada. Obrigada, Luiz. Bom dia. Nós teremos, no próximo dia 20 de novembro à tarde, a audiência pública que vai discutir a situação da Unimontes também. Então, a gente cumprindo essa tarefa da defesa das nossas universidades aqui no Estado. Nós vamos ouvir o Mário Geraldo, professor da UENG, e, na sequência, Lucasson, falei certo? Lu Jackson. Lu Jackson. Lu Jackson. Lu Jackson, que é estudante da UENG. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Lavinha. Bom dia a todo mundo aí que está na mesa. Bom dia, caros colegas e queridos alunos. Gostaria de colocar, Lavinha, sobretudo para você que falou nessa questão específica, que a luta da escola de design é uma luta, primeiro, da UENG toda. e a luta da UENG é a luta por uma educação pública gratuita e de qualidade. Quer dizer, por exemplo, o caso específico que a gente está conversando aqui sobre a mudança da escola de design para a praça. A Praça da Liberdade é um lugar polêmico, porque ali está toda uma certa elite instalada, mas é também um lugar muito simbólico, como marco da cidade, como fincamento de uma posição, como um recado forte para que aqueles que, como tem dito aqui, são inimigos cada vez mais declarados de uma educação pública e de qualidade, que a gente pode fazer dessa mudança e desse lugar também um signo, um símbolo de uma resistência e de uma reivindicação forte por uma universidade de qualidade e pública. Portanto, ir para a Praça da Liberdade não é só um confortozinho a mais que a gente está reivindicando. A gente está reivindicando também um marco político. Quer dizer, a UENG foi para a praça e essa praça é nossa também. Não é só da elite. Quer dizer, a nossa escola é plural, a nossa escola é inclusiva, a nossa escola é pública, a nossa escola é uma referência para o Brasil e a escola de design não deixa de ser tudo isso também. Isso quer dizer que nós temos que assumir também a responsabilidade de fazer dessa escola uma escola aberta, uma escola em que, sobretudo, as outras escolas e a UENG de Mauro Geral possam ter plena receptividade lá, que essa escola seja de todos e que essa escola também seja um marco para discussões, para organizações em defesa da universidade pública e gratuita. A escola de design tem sido, de alguma maneira, protagonista também nessas manifestações. Eu entrei no último concurso, há dois anos atrás, e já no momento bem quente da coisa. E tenho me empenhado como professor e como educador nessa tarefa que eu acho que é fundamental de todo professor e de todo educador. Uma tarefa de defesa de direitos que, nesse momento, estão sendo alijados de uma maneira muito cruel. nós estamos perdendo direitos básicos, básicos. Aqui nós estamos reivindicando, quase mendigando, uma educação boa. De repente, nós tivemos que começar do zero, praticamente. Isso é um absurdo. E esse absurdo, nós não podemos ficar calados diante dele. Nós não podemos ficar passivos diante dele. Nós não podemos achar que essa é uma questão só nossa. Então, eu acho que essa audiência que foi pedida pelos alunos, o protagonismo de vocês, alunos, está sendo cada vez mais claro. E eu acho que, sem isso, nada acontece. Quer dizer, vocês são responsáveis. Até me emociona um pouco. Mas a verdade é que, sem a presença de vocês, dos alunos, quer dizer, não acontece mesmo nada. De um lado, os professores têm se organizado, por exemplo, como ocorreu agora recentemente, com essa coisa absurda que é esses roupos lá na escola. Que aconteça cinco, seis em uma semana, se nós ficamos assim, primeiramente com medo mesmo, segundamente com indignação, uma indignação absurda de essa coisa estar rolando ali, que mostra precariedade, sucateamento, essa coisa toda da universidade. Quer dizer, nós estamos diante de uma responsabilidade histórica e nós temos que fazer jus a essa responsabilidade. Então, vamos à luta com criatividade, com beleza e com força. Obrigada, obrigada, professor. Obrigada. Nós vamos ouvir agora a Lu Jackson, que é estudante da UENG, depois nós vamos ouvir a Débora, também estudante. vai dar agora. Oi, oi, está funcionando. Então, eu sou o Lu Jackson, está, é o Lu Jackson. Eu queria agradecer, antes de mais nada, até a Lavínia e a Pontelo aí, como mulheres representando a universidade, a gente também tem o diretor, mas eu fico feliz de ter duas mulheres aí nessa bancada e eu gostaria de lembrá-los também que a gente não está estudando de graça. A gente passou por um processo, a gente cumpriu os requisitos e nós temos o direito de estar ali. A gente paga imposto, a coxinha que a gente paga está pagando esse estudo que a gente tem. Eu acho injusto quando falam que nós estamos fazendo farra com dinheiro público, porque esse dinheiro é nosso. E, a partir de tudo que foi construído, a gente tem direito a isso. Outra coisa que eu queria falar é sobre o fio da meada. esse processo começou em 2012, a gente está em 2019. Eu não sei quem são as pessoas que deram início para esse projeto. Eu fico pensando na quantidade de alunos que entrou dentro da universidade, passou por ela e não esteve presente, não soube o que era ir para a Praça da Liberdade. E é engraçado, a Praça da Liberdade parece que a gente está aprisionado num mal que não segue, que não vai para a frente. E, sobre isso, eu queria falar também sobre saúde mental, porque é essa situação em que eu estou, nesse momento. Eu me sinto preso numa coisa que não segue. E eu me sinto inútil nesse momento, porque eu não sinto que as pessoas estão lutando pela gente. E é horrível falar também a palavra lutar. É tipo, eu só queria estar estudando. E eu penso nisso como um projeto cultural. A gente está estudando design que vai influenciar na indústria, no mercado, tem carros que são construídos. A partir do que a gente estuda dentro da universidade, e as pessoas estão um pouco se fodendo para isso, a gente fala estudo na UENG, e elas estão dizendo é onde? Vocês estão impedindo, vocês não, é difícil falar vocês, mas existe um esquema para impedir a gente de construir isso para uma próxima geração, mas principalmente para a gente que está sofrendo. Eu estou falando isso porque eu chorei dentro de sala de aula várias vezes desse semestre, porque eu não tinha capacidade para lidar com a angústia que é não ter uma estrutura para estudar, é ter que chorar em um banheiro em que não tinha água para abrir a torneira. E eu sinto que, se a gente não está aqui, vocês... Ai, é horrível falar a vocês, porque vocês estão ouvindo finalmente, mas existe um grupo de pessoas que estão pouco se fodendo. Eu queria, antes de mais nada, pedir um prazo real. esse prazo já foi adiado várias vezes. Eu acredito quando vocês falam que vão estar estudando no primeiro semestre do ano que vem, mas eu realmente não acredito. E eu queria muito que vocês chegassem e falassem assim, olha, existe esse prazo que é o mínimo, mas ele pode se estender. Eu prometo para vocês que no segundo semestre a gente vai estar lá com todas as mudanças feitas, porque a gente já ouviu aqui falar, vai depender do edital, eu quero saber quando não vai depender. Eu quero saber se no segundo semestre eu vou ter aula lá. Tá. Eu estou aqui ouvindo e já que você falou em voz alta que vai estar em primeiro, eu vou confiar, Lavínia. Tá bom? Nós temos que ser otimistas, temos que pressionar. Mas é que tá. A gente foi muito otimista nos próximos sete anos. Tem 98% aqui do... Tá. 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 E a outra coisa que eu também gostaria de propor é um projeto para a atualização dessa estrutura. A gente, pelo que eu estou entendendo, a gente está indo para a Praça da Liberdade, mas a gente está indo com todos os equipamentos que a gente já tem. E a gente entende que a tecnologia vem se desenvolvendo, que as coisas vêm melhorando. Eu não estou falando para vocês darem equipamentos para a gente agora. Eu estou falando para surgir um projeto para a gente começar a estudar isso. Tá bom? Não só para a escola de design, mas para as outras também. porque a escola de música, a ESMU, também está uma tristeza. Eu fui lá com mais dois colegas meus e era uma escola que também não tem estrutura. Por fim, eu gostaria de agradecer a oportunidade de vocês ouvirem o que a gente tem para falar. Eu queria agradecer muito meus colegas que estão aqui. É incrível ver todo mundo aqui junto, que é uma coisa que a gente não vê. a estrutura que a gente tem de escola impede a gente de conhecer uns aos outros. E são quatro, cinco, seis anos dentro de um espaço em que a gente não tem humanidade. Então, é incrível sentir isso aqui hoje. Obrigada, principalmente, aos alunos que vieram. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Jackson. Eu acho que eu posso falar pelos três deputados, dois deputados e uma deputada que estão nesse momento nessa mesa. Nós nos importamos. E é por isso que nós estamos aqui para fazer essa luta coletivamente. Posso falar isso por nós três, não é? Nós nos importamos. Nós vamos ouvir a Débora, que é estudante da UENG, e, na sequência, nós vamos ouvir a Gisele, que é professora de ensino superior da Escola de Design. Bom dia. Primeiro, gostaria de agradecer à deputada Beatriz Serqueira por ter aceitado o nosso pedido de socorro. Eu queria deixar meu relato aqui, porque o Jackson falou uma coisa muito importante. Eu entrei na UENG em 2014, então, desde quando eu entrei eu tenho esse sonho de ir para a Praça da Liberdade. A maioria das pessoas que entraram comigo formaram sem usufruir desse direito, que era um direito nosso. e eu queria deixar claro que eu entendo esses prazos, mas eu queria que a gente continuasse de olho, porque a gente tem que... a gente tem que... Estou nervosa, desculpa. cobrar, porque o que acontece? Eu estudo lá, então, eu tenho isso de prova. Eu já tive prazos três vezes, então, três vezes. teve gente que mudou de casa, teve gente que vendeu o carro, teve gente que mobilizou a vida para poder fazer essa mudança e ela não é feita. Entendeu? Então, assim, eu queria que a gente continuasse. A gente já fez o maior, o grande passo que foi chegar aqui, que foi começar, porque todas as minhas colegas, todo mundo ficava preocupado, mas ninguém fazia nada, porque ninguém acreditava, ninguém... Então, o primeiro passo a gente já deu, que foi chegar até aqui, agora a gente tem que continuar. Obrigada, Débora. Obrigada, Débora. Nós vamos ouvir a Gisele, que é professora, e depois nós vamos ouvir a Isabela, que é estudante. Bom dia a todos. Eu gostaria de retomar alguns aspectos aqui dessa reunião. Primeiro, que ela é realmente uma reunião extremamente positiva, porque faz a escuta dos problemas, não só da escola de design, mas nós estamos ouvindo muitos problemas da própria universidade e da educação em Minas Gerais como um todo. Me deixou particularmente feliz, assinei até o abaixo-assinado a questão da PEC, porque eu concordo com o nosso vice-reitor quando disse que grande parte dos nossos problemas é de questão orçamentária. E é justamente por isso que eu quero voltar a uma questão. Primeiro, a questão do nosso novo espaço não foi respondida na pergunta que a Isabela fez. A Isabela perguntou por que demorou tanto. E as justificativas apresentadas positivamente não convenceram. Mas, se não incomodarem ao Ministério Público, porque estamos falando de orçamento que passou de R$ 32 para R$ 44 milhões, se não incomodarem ao Ministério Público de uma obra que começou para ser entregue em 2015 e que está sendo entregue em 2020, quem somos nós? Parece que o importante virá para a gente falar que vai ser entregue uma casa bonita. Eu gostaria que todo mundo lembrasse que nós temos uma história que receber esse espaço bonito não é nenhum privilégio. Nós justificamos cada centímetro desse espaço para onde nós vamos. Nós fomos expulsos de três lugares que nós ocupamos ao longo dos últimos 50 anos, sempre por um motivo nobre. O último foi construir a Expominas. Nosso prédio virou estacionamento da Expominas. E, por isso, nós fomos para aquele prédio da Antônio Carlos. Então, ir agora para a Praça da Liberdade é uma justiça poética, é nos dar realmente o reconhecimento da nossa trajetória, porque, se a UENG faz 30 anos, a escola de design, ela existe desde 1954. Então, nós fazemos 65 anos. Mais, não é? Sei lá, minha conta de matemática, como é que está. Enfim, a outra questão que chama a atenção é que nós viemos aqui para resolver um problema dessa mudança. E a mudança para o novo espaço também não se resolve com uma data de entrega da obra, porque, como o nosso pró-reitor de Planejamento, Gestão e Finanças lembrou, a mudança vem a reboque de uma série de outros aspectos que muitos não estão pensando. Nós temos instalação de internet que vai ser feita, nós temos a questão dos elevadores que vai ser feita, vai ser feita, igual essa obra estava para ser feita desde 2012. De repente, nós vamos esperar mais cinco anos para o elevador, de repente, nós vamos esperar mais X anos pela internet, e não é culpa da UENG, porque não tem o bendito do orçamento. Aí a minha pergunta é de ordem técnica. Numa universidade que não tem orçamento, que, aliás, teve seu orçamento reduzido, o que nos garante que nós vamos realmente mudar depois que a obra foi entregue? Nós vamos precisar de dinheiro para tudo isso, e olha que nós estamos indo com todo o mobiliário de 13 anos, estamos indo com todos os equipamentos muito antigos. Então, nós não temos uma resposta, e eu não sei, a UENG provavelmente não consegue dar essa resposta, porque ela depende do governo, mas nós precisamos, então, do apoio do legislativo, da mobilização continuada pela nossa escola de design para a gente garantir uma mudança digna. Nós merecemos. Obrigada, professora. Nós vamos. Obrigada, professora. Nós vamos ouvir a Isabela, que é estudante da escola de design. Depois, a Isabela, é o Patrick, e a gente retoma para os encaminhamentos da mesa. Bom dia para todo mundo. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que... Agradecer e parabenizar a todo mundo que acompanha a mesa, e agradecer e parabenizar a todos os meus colegas. Eu estou no último período na UENG, desde que eu entrei... Eu vou até marcar os três minutos para não delongar. Mas, desde que eu entrei na UENG, todo final de ano, a gente teve empecilho. Desde que eu entrei na UENG, a gente escuta no fim do ano, que no ano que vem a gente vai. Dessa vez, a gente vai. Dessa vez, já tem uma comissão de mudança. Dessa vez, o prédio está pronto. Dessa vez, o DEA visitou a obra. E, todas essas vezes, a gente criou uma esperança, a gente criou um sonho, que ele acabou sendo despedaçado pela condição que o Estado se encontra. Eu não quero apontar o dedo e falar que é pela UENG, que é pelo Estado, que é pelo orçamento, ou seja lá qual o motivo. Mas, todos os anos que isso aconteceu, a gente passou a acreditar mais nisso como um sonho do que como um objetivo. todo mundo, assim, pode se perguntar, eu acho que a maioria dos meus colegas deve se perguntar, eu realmente acredito que a gente vai mudar agora? Porque todo fim de ano foi a mesma coisa. Eu tenho dificuldade de acreditar, sinceramente, eu vou formar agora, eu não vou estudar na Praça da Liberdade, que era um sonho, porque esse prédio tem tantas promessas, promessas, mas o que a gente vem trazer aqui, na verdade, através da discussão com o prédio da Praça da Liberdade, não é só o prédio da Praça da Liberdade, são as condições que a gente precisa para a gente se manter como uma universidade de renome na área do design, que é o que a gente tem. A gente precisa do prédio da Praça da Liberdade, mas a gente também precisa de equipamentos, a gente precisa de segurança, a gente precisa que os nossos professores recebam o salário deles, a gente precisa que os nossos professores tenham a segurança de continuar sendo professores, porque isso passou por muitas dúvidas nos últimos anos, e eu acho que toda movimentação em torno desse prédio traz muito mais do que só o que a gente está discutindo aqui agora. Todos os alunos que estão aqui, eu tenho certeza que têm o sonho de ir para a Praça da Liberdade, mas também têm o sonho de se tornar designers e acadêmicos na área que possam exercer a sua profissão, que possam exercer a sua pesquisa, que possam estudar com as condições das quais a gente tem direito de usufruir, porque atualmente isso tem sido sucateado, isso culminou nos assaltos que a Weng sofreu na última semana e que causou a paralisação das aulas, mas é uma discussão muito mais profunda. Qual a dificuldade em repassar o orçamento ao qual a gente tem direito? Qual é a dificuldade de reconhecer a Weng e a Escola de Design e Artes da Weng como uma escola que merece e que tem o direito a essas questões e não só uma escola que está ganhando ou sendo privilegiada com o prédio da Praça da Liberdade? É uma discussão muito mais profunda e que eu tenho certeza que todos os meus colegas também trazem essas reivindicações. a gente quer esse prédio, mas a gente quer muito mais. A gente quer uma educação pública de qualidade e que a gente consiga acessar das mais amplas maneiras, não só do ponto de vista dos estudantes, mas dos professores também. E é isso. Obrigada. Nosso último inscrito para que nós retomemos aqui a nossa mesa. pessoal, nós, os três deputados, nós estamos no esforço de não descer para a votação, porque elas já começaram no plenário, para a gente concluir os nossos trabalhos aqui. Eu acho que seria melhor a conclusão dos trabalhos. A gente vai ouvir o Patrick, vai voltar para a mesa, aí eu vou perguntar já à mesa se tem alguém que queira fazer alguma consideração, porque nós já vamos para os encaminhamentos aqui da nossa Comissão de Educação. Já tem encaminhamentos para serem propostos. Está bem? Bom dia. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar na pessoa da Rafaela os estudantes, as estudantes que estão aqui presentes, na pessoa do deputado Cristiano Silveira os deputados parlamentares, na pessoa da professora Lavínia, que tem encontrado com ela recorrentemente nessas discussões, toda a comunidade acadêmica da UENG, professor Tiago. Enfim, em primeiro lugar, queria dizer o seguinte. A gente tem acompanhado a luta da UENG já tem um tempo, já foram realizadas aqui nessa casa várias audiências públicas e todas têm sido muito representativas e muito positivas. Eu falo em nome da União Nacional dos Estudantes e venho trazer primeiro um dado que me chama muita atenção e que vai ser a terceira vez que eu repito ele, que é a seguinte. Não sei se todos sabem, mas a USP, a Universidade de São Paulo, tem um orçamento na casa de 5 bilhões de reais, enquanto a UENG tem um orçamento de 187 milhões de reais. Então, é um dado que eu acho que é muito relevante porque mostra o abismo que separa a UENG da USP, que é uma das maiores universidades do país. Um segundo dado que eu acho que é muito relevante trazer aqui é o dado de que todos os municípios do Brasil e do mundo em que tem um ensino superior, o índice de desenvolvimento humano é mais alto. Então, é preciso que a gente entenda a educação como prioridade, é preciso que a gente entenda o gasto em educação, não como gasto, mas como investimento, porque a universidade impacta e muito na vida do município, impacta e muito no desenvolvimento do nosso Estado. Em terceiro lugar, trazer um informe de que eu estava anteontem lá na UENG de Barbacena, estava ontem de manhã na UENG da Escola de Música aqui em Belo Horizonte, e algumas situações me chamam a atenção. Por exemplo, já estive em Frutal, e em Frutal, para quem conhece, costumo dizer que lá aparece um pátio de obras inacabadas. Então, é uma unidade que precisa de muita atenção, assim como a unidade de Barbacena, não sei se todos sabem, mas é uma unidade que oferta os cursos de Ciências Sociais e Pedagogia e que funciona em um colégio militar. A unidade de Barbacena funciona em um colégio militar, sendo que tem câmeras dentro da sala de aula. Em tempos de censura e mordaça, a gente está falando de uma unidade da UENG em que os estudantes estudam com câmera dentro da sala de aula. E, sem falar na situação das outras unidades, como o caso de Tuiutaba, que até outro dia estava passando por falta de energia elétrica. Então, o que me traz aqui é o entendimento de que a luta pela UENG não só pela Escola de Design e Artes, mas como por todas as 20 unidades, ela precisa ser uma prioridade dos cidadãos e das cidadãs do nosso Estado e prioridade mesmo, porque a UENG é a maior universidade do nosso Estado e, hoje, ela não recebe o tratamento que deveria receber. para concluir, queria trazer aqui, mostrar, ontem, lá na Escola de Música, eu recebi das mãos do Ricardo, que é o presidente lá do Diretório Acadêmico, essa quantidade de assinaturas que ele colheu lá em favor da PEC 26 de 2019, que é de autoria do deputado Cristiano, que tornará, caso seja aprovada, real, a garantia dos repasses para a UENG e para a Unimontes. Eu tenho dito, recorrentemente, que eu queria estar aqui não lutando para que o que é previsto para a UENG fosse cumprido, eu queria estar aqui lutando para que a UENG tivesse um orçamento semelhante ao da USP, mas ainda não é nossa realidade. Então, estou aqui colhendo a assinatura para o abaixo-assinado em defesa da PEC 26 de 2019, com o intuito de mostrar para os parlamentares, para o governador, para os professores, para todo o povo de Minas Gerais, que nós nos importamos sim com a Universidade Estadual, nós nos importamos sim com o ensino público e que isso, que essa, não deve ser uma luta só dos estudantes da UENG. Eu não estudo na UENG, eu estudo Ciência Política na UNINTER, que é uma faculdade de AD, mas nem por isso estou deixando de mobilizar todos os meus esforços para lutar por essa pauta que é justa, que é muito importante e que deve nos guiar nos próximos períodos. A gente tem tanto o abaixo-assinado impresso, está correndo aqui atrás de mim, não sei onde está, como a gente tem também, conforme disse o Cristiano, um espaço no site da Assembleia, basta digitar no Google ALMG PEC 26 de 2019, que vocês vão encontrar um espaço no site da Assembleia para vocês manifestarem apoio à PEC. Então, acredito que é muito importante que cada um e cada uma faça esse esforço, porque, quanto mais gente demonstra seu apoio, mais a gente mostra que a população está ciente do que está acontecendo dentro dessa casa, que a população está ciente do que está acontecendo dentro da Escola de Design e Artes, que a população está ciente do que está acontecendo dentro das UENGs. Falar, por último, é sempre muito difícil, principalmente depois da professora Gisele, muito difícil mesmo, mas agradeço a todos e todas que estão aqui, fiz o que pude para ajudar a mobilizar essa audiência, contem comigo, muito obrigado e bom dia. Obrigada. Nós vamos retomar aqui para algumas considerações, passar a palavra para o diretor da Escola de Design, o professor Sérgio. Bom, só para esse encerramento, retomar algumas falas aqui que eu achei importantes. Primeiro, acho que começar desse final e aí, quando o deputado Cristiano chegou com essa notícia da PEC, que eu sabia muito por alto, eu falei, olha, está aí uma, não sei se é a solução, mas uma boa parte, uma parte grande da solução do que chegou à conclusão aqui, já que é orçamento, pelo que eu entendi, a PEC garante orçamento. Destravar essas coisas de pedalada, de tudo, para também não ficar como uma armadilha, e contamos com isso, então vamos, muito boa a iniciativa, vamos fortalecer essa PEC. A Gisele sabe tudo aí da nossa história, e é isso mesmo, ela terminou com o que nós merecemos, e nós vamos mostrar isso, tenho certeza de que nós merecemos esse prédio. O aluno ali, não guardei o nome, o Jacques, o Jacques, com angústia, ninguém aguenta sozinho, então você tem que procurar uma ajuda mesmo, seja lá na escola, seja na família, ou como profissional, porque não é brincadeira, não, isso aí é uma coisa séria. Em relação ao prédio velho, de alguma forma, nós vamos ficando anestesiados, não sei o que acontece, e parece que tem uma certa naturalização também, que é o grande perigo disso. por que uma obra demora tanto, por que demora tanto a instalar um sistema de segurança mais efetivo, enfim, é porque é do Estado, então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso também, não podemos naturalizá-lo, o Estado está aí, o DR tem uma história, também, sei lá, tão longa quanto da escola de design, até mais longa, pavimentou esse Estado, enfim, é um órgão que a gente deve acreditar que ele efetivamente cumpre o seu papel, embora todos esses empecilhos. Os empresários, para o bem e para o mal, eles nos ajudam, mas eles nos atrapalham também. Então, é isso, não deixar... E essa descrença de que eu falei no início, parece que ela permanece no dos rúdios, nós vamos mudar mesmo, e, de fato, tem essas questões práticas, os alunos têm que alugar imóvel, têm que prever o transporte. Então, achei que a gente vai ter que segurar, talvez, Fernando, mais uns meses, aí essa licitação vai ter sido concluída, e a gente, de fato, vai ter essa resposta certeira mesmo. Mas é isso, o prédio está lá, nos aguardando, a partir de fevereiro, para uso, e, a partir de dezembro, para mudança. os alunos estão aqui, esse momento é novo, o DA é novo também, chegou junto lá comigo, na diretoria, o DA chegou agora, e foi uma sorte também, Rafael, vocês terem chegado com essa garra toda e com essa visão muito certa do que fazer. Então, vai ser um novo momento até por isso. Então, agradecer novamente a Lavínia, sempre, a deputada Beatriz Serqueira, muito obrigado. Obrigada, professor. Vamos ouvir o Fernando para as suas considerações. Desculpe, só um instante, eu esqueci do pai, eu falei, pai, você talvez possa ser eleito mesmo representante lá para conversar com a gente. É, mas representante dos pais, vamos levar essa ideia. E, infelizmente, eu tenho a lhe dizer que a luta é uma luta de classe, então ela não vai terminar. Fernando, com você. Bem, gente, depois de escutar todos, e eu acho que esse processo é válido, processo democrático é importante, eu volto a reiterar, realmente, não há orçamento, isso não é mentira, os dados que foram trazidos aqui, é só comparar a gente com a USP, estamos sendo audaciosos, mas com qualquer outra universidade pública do país, eu garanto que o nosso orçamento, se não for o menor, está entre os menores, isso eu garanto. Entretanto, isso não impede a gente de fazer as coisas, nunca impediu. E o recurso para mudança está reservado, então vai ter mudança, sim. e essa reitoria se compromete com essa mudança ainda esse ano. O que essa reitoria não pode se comprometer é que a empresa vai executar tudo certo, que vai ter empresa, porque, infelizmente, não depende da reitoria e não depende, inclusive, do governo, isso depende, realmente, está uma dificuldade das pessoas quererem contratar o governo, dada a crise fiscal que está aí. Mas essa reitoria garante que o processo licitatório vai sair, tanto a reitoria quanto a direção da unidade da Escola de Design. Fala a mesma coisa dos elevadores, da manutenção dos elevadores vai sair também, a internet vai sair, uma notícia que eu vou dar em primeira mão, Lavine e Tiago, vocês já estão sabendo, mas nós estamos aumentando a capacidade da internet a partir do ano que vem para todas as unidades da UENG, para que a gente consiga viabilizar o Wi-Fi em todas as unidades da UENG. É um comprometimento para os estudantes terem isso, é um processo realmente primeiro que a gente tinha que ter capacidade para poder fazer isso e depois nós vamos começar a instalação de roteadores para poder ter Wi-Fi para todos os estudantes como qualquer universidade e qualquer instituição hoje deve ter. Outra questão também, em relação à renovação dos equipamentos, eu aqui acabei de conversar com a professora Lavine, façam um projeto. Sem projeto não tem como pedir dinheiro, eu não posso pedir dinheiro, eu não sei quanto é que é se eu não fiz o projeto. Então, aqui de público, com a autorização do professor Lavine e do professor Tiago, façam o projeto, está autorizado a fazer o projeto. Eu não posso garantir orçamento para ninguém, mas, com isso na mão, eu tenho certeza que, com o apoio da Assembleia, nós vamos conseguir recurso para poder fazer a atualização de todos os equipamentos, não só da escola de design, mas de todas as unidades da UENG. Sem projeto não conseguimos sair. E, por fim, em relação à demora da obra, parece que ainda ficou sem resposta. Realmente, a obra tinha uma previsão inicial, estava conversando aqui com o Hélio, no valor de R$ 32 milhões, só de ajustes necessários para a obra que não foram previstos, foi um aumento de 12%, aproximadamente R$ 3 milhões, e uma obra que era prevista para dois anos, que está durando cinco anos, isso tem reajuste, não tem como. E o reajuste chegou na ordem dos R$ 7 milhões. Então, só uma maneira de... Não estou dizendo que estou explicando, porque não cabe a mim explicar, mas estou justificando o valor da obra que foi a mais e os motivos do atraso exatamente por ser um prédio histórico e que demandou alguns ajustes necessários. São essas minhas considerações. Novamente, agradeço o apoio da comissão, da Assembleia, e que a gente possa, realmente, deputado, da professora Beatriz, a gente consiga fazer 20 audiências para tratar cada uma das unidades da UENG que merecem respeito. Já fizemos em Tuitaba, fizemos agora a Escola de Design, a Esmul também é um caso complicado, queremos fazer a Escola de Música, queremos fazer do Campus Belo Horizonte, que é aguardado por todos nós também. Muito obrigado. Obrigada, Fernando, nossa reitora, Lavinia. Moçada, muito bom a gente estar sempre presente aqui junto ao Legislativo. Nos 30 anos da UENG, a gente recuperou essa história. A UENG é uma criação do Legislativo. Talvez até seja por isso que a gente sempre fala, a universidade, ela não virou uma política de Estado, falta-nos legislação, e eu acho que essa que o deputado Cristiano apresenta, ela contribui para que a gente possa ter uma universidade para além dos governos. Isso que acontece com a USP, com a UERJ, com a Unicamp, elas têm previsões de dotação orçamentária previstas na Constituição do Estado lá de São Paulo. e nós não temos isso em Minas. Então, eu sou professora da universidade desde 1981, nem falava-se em universidade. Tem muito tempo, não é, Gisele? Nós somos professoras aqui. E essa questão do Pires na mão, ele é uma imagem que eu acho que os artistas da nossa escola poderiam render uma homenagem, fazer uma produção assim, porque é impressionante. Como que eu vejo eu me lembro de todos os gestores anteriores, reitores e os pró-reitores de finanças falando desse problema do orçamento. E agora, a gente tem trabalhado com esse material aqui, porque, em 2013, o orçamento era 160 milhões, 5.200 alunos. O professor Tiago disse isso, mas eu quero dizer para ajudar a leitura que o Patrick traz aqui para a gente. e, em 2019, 187 milhões, gente, milhões, não são 5 bilhões lá da USP. Mas nós vamos ser uma universidade grande também. Eu quero encerrar agradecendo, mas muitíssimo, o deputado Betão, é um deputado professor também, nós temos uma longa jornada de militância, de dirigente e sindicato, não é, Betão? Muito tempo. Estamos aqui também com o deputado Cristiano e a nossa presidenta da comissão, a deputada Beatriz, que se compromete e ela traz consigo esse debate e outros deputados e a sociedade para pensar a UENG. e nós já temos questões aqui com ela já compromissadas. Vamos discutir todas as unidades da UENG. Eu encerro dizendo que o Mário Sérgio traz uma proposta que é uma proposta que nós deveríamos abraçar. Aquele espaço, liberdade para estudar, mas é campus liberdade, tem que ser o símbolo de resistência da nossa universidade. e eu fecho dizendo para o Jackson, a gente só quer estudar e nós também queremos trabalhar. Então, numa universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, porque esse é o compromisso da nossa universidade com a sociedade. Agradeço muitíssimo essa mobilização dos estudantes. eu deixei por último para dizer aqui para a Rafaela, linda ali, toda encorpada no sentido de que ela entende que levar a escola de design para lá é levar a UENG para a Praça da Liberdade. E vocês são realmente o presente e o futuro da nossa universidade. Então, gente, vamos juntos. e é isto, a escola de design, vocês, estudantes, estão realmente de parabéns. As questões que são as que nos colocam como uma universidade vulnerável, precária, elas têm que ser lembradas sempre. Mas, por favor, eu digo sempre, o militante tem que ser otimista, porque, senão, desiste na primeira dificuldade. Nós não vamos desistir. a UENG resiste e resistirá, mas sempre com vocês. Muito obrigada. Obrigada, reitora. Nós vamos ouvir, por fim, a Rafaela. Só para encerrar, queria agradecer a oportunidade dessa audiência. E eu queria falar para os alunos e também para os professores, principalmente a Gisele, que trouxe tudo que a gente está pensando, ainda mais com o embasamento dessa escola que tem mais de 60 anos. como o Lu Jackson falou, eu não esperava essa união com essa causa. Infelizmente, foi uma causa muito triste, mas acho que a gente tem que permanecer nisso. Eu nunca vi a UENG, a escola de design específico, tão unida com a questão dos estudantes, igual agora. E acho que não adianta a gente parar só porque teve essa audiência. Então, a gente vai continuar cobrando os prazos, as datas, e agora a gente acredita que vai, sim, mas a gente não vai largar do pé de vocês, a gente vai cobrar sempre. Então, vai ser um pouco chato, mas a gente vai estar lá cobrando essa posição. Muito obrigada a todos que vieram. Muito bem, Rafaela, obrigada. Eu vou apresentar que são três encaminhamentos que serão votados em reunião posterior da Comissão de Educação. O primeiro encaminhamento é que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providências para que viabilize a entrega da obra da reforma do prédio que abrigará a escola de design da Universidade do Estado de Minas Gerais até 27 de dezembro de 2019, conforme previsto. O segundo encaminhamento é uma visita às atuais instalações da escola de design e à nova sede em reforma a ser entregue para o ano letivo de 2020 no município de Belo Horizonte para acompanhar a transição da mudança de locação da escola e avaliar as atuais e futuras condições de funcionamento da escola. E da visita, a visita gera novos encaminhamentos, por ser uma atividade institucional que tem um relatório da visita e a gente faz a visita com a escuta das pessoas. Então, quando nós formos, nós geraremos novos encaminhamentos a partir da escuta feita lá. e, por isso, a ideia de onde está funcionando e onde será a nossa escola de design. E o terceiro requerimento é pedido de providências para o governador do Estado para que promova o fortalecimento da Universidade do Estado de Minas Gerais pública com a destinação do orçamento necessário, garantindo-se dotações orçamentárias compatíveis com as suas finalidades. Ficou bem melhor assim. Esses requerimentos serão apreciados e votados em próxima reunião. São os nossos encaminhamentos iniciais. Eu havia dito no início a importância de nós fazermos desse momento um processo. Então, a partir de agora, a Comissão de Educação se soma institucionalmente nessa luta de valorização da nossa escola de design. porque da UENG nós já estamos fazendo. Já tivemos algumas tarefas aqui cumpridas e permaneceremos. Me permitam uma última consideração. Eu sou professora da educação básica há mais de 20 anos. E é isso que o pai da aluna disse mesmo. Parece uma luta infinita. Eu me sinto assim às vezes. Uma luta infinita. Uma luta que todo dia você escolhe qual é a batalha em defesa da educação. E eu percebo que eles, esse sistema que está aí e que quer privatizar toda a educação, eles tentam trabalhar com essa ideia de que nós nos cansemos. Que nós vamos desistir porque a gente não consegue alterar a realidade. Então, eu acho que às vezes quando a gente está um pouco cansada, eu pelo menos penso comigo mesmo. Mesmo cansada, eu persisto. Nem que seja de pirraça. tem dia que a gente faz pirraça e a gente continua. A gente não pode desistir. Porque a nossa desistência ela implica em consequências não para nós apenas, mas para as próximas gerações. Então, nós precisamos persistir. Nunca, acho que o Brasil precisou tanto de pessoas como as que estão neste auditório. Nunca foi tão essencial a luta em defesa da universidade e com esse sentido de pertencimento, de você ter o estudante, você ter a professora, você ter o pai da aluna, você ter todos fazendo o mesmo debate em defesa da nossa universidade. E nós nos importamos. Eu também queria dizer isso. Porque às vezes a gente vive situações tão agressivas, tão violentas, tão inimagináveis, que nós podemos ficar com aquela sensação da solidão ou do isolamento. Então, eu quero reafirmar para vocês, para a reitoria da universidade que está aqui presente, que nós que estamos aqui nessa comissão, nós nos importamos. E nós faremos a luta necessária pelo tempo que for necessário. A luta no movimento sindical, a luta no movimento estudantil, a luta através dos partidos políticos e a luta institucional. E essa é a nossa frente aqui de combate. É a luta institucional em defesa de tudo que nós fizemos aqui. Eu vou passar para as considerações finais o nosso vice-presidente da comissão, deputado Betão, na sequência o nosso vice-presidente da Assembleia, segundo o vice-presidente deputado Cristiano. Vamos encerrar. E eu gostaria de fazer um convite, se vocês toparem, ou aqueles que toparem. Ao encerrarmos, nós pegarmos todos os nossos cartazes, que eles dizem muito das nossas lutas, e nós possamos fazer uma foto simbólica aqui na escadaria, na entrada da nossa Assembleia Legislativa. Como também uma simbologia de todos esses compromissos que nós estamos assumindo coletivamente, que nós estamos partilhando e construímos nessa audiência. Mas me permita finalizar, mais uma vez, agradecendo aquelas estudantes que trouxeram, provocaram a comissão para que nós pudéssemos fazer uma audiência com a beleza necessária e com a representatividade necessária, como nós realizamos hoje aqui na Assembleia Legislativa. Deputado Betão. Acho que nós estamos saindo aqui, pelo menos de forma positiva, tem alguns encaminhamentos que são práticos, que é a visita na escola, marcando uma data para a entrega, acho que isso é importante, porque normalmente, às vezes, é muito ruim quando você sai de uma audiência pública que não tem nada, só coloca a discussão. Então, estou vendo uma luz no fim do túnel sobre esse processo que foi trago aqui. Então, eu queria agradecer também a presença de todos e todas nesse plenário, lembrar que ela vinha que nós estamos entrando, nós estamos com uma emenda que eu acho que vai dar tudo certo para a UENG de Barbacena, que, como foi dito aqui pelo representante da UNE, que funciona hoje em uma escola militar, na escola Tiradentes, tem um ensino, pesquisa, extensão. A gente teve até um fato lá meio desagradável de uma trans que foi, durante o dia, para fazer a sua pesquisa na escola militar e não deixaram ela entrar. Então, é o horário de funcionamento da escola militar. E de noite é uma páscoa. Então, nós vamos tentar ajudar nesse processo também de mudança daquela universidade. Então, parabéns a todos e todos e o sucesso nessa empreitada aí, que estejam todos no final do ano na Praça da Liberdade. Obrigado. Deputado Cristiano Silveira. Bom, pessoal, mais uma vez, é cumprimentar pela bela audiência que foi realizada aqui hoje, com o protagonismo dos estudantes. É muito bem feito esse registro. E acho que caminhamos um pouco mais. Caminhamos um pouco mais. Só para lembrar que, no nosso país, nesses últimos anos, a educação tem sido atacada, e muito atacada. Nós vamos lembrar que, quando foi descoberto o pré-sal no Brasil, uma das propostas era para que os recursos, ao menos 75% dos recursos, fossem para a educação. 25% da saúde. Os governos que depois sucederam já mudaram completamente a lógica da partilha e aquilo que poderia ser o passaporte para o nosso país para o futuro, ele agora se tornou objeto da entrega para o capital estrangeiro. Eu acho engraçado que toda campanha eleitoral política sobe no palanque, vai para a televisão, educação, educação, educação. Depois acabou a eleição, mas o orçamento não dá, você sabe como é que é. O orçamento dá para tanta coisa, tanta coisa, mas na educação sempre é para ver como é que faz. É difícil. Agora, é importante saber o seguinte, que o tanto que a gente pode avançar ou não no debate da educação no país, em Minas Gerais e nas questões da UENG, está condicionada a capacidade de luta, de mobilização. Você pode ter um governo ou outro mais simpático a essa agenda, você pode ter deputados mais simpáticos e outros nem tanto, mas como é que você faz para isso caminhar? É quando você mostra a capacidade de mobilização para disputar a agenda, para disputar o orçamento, para disputar a pauta. Eu estou falando para uma instituição que tem mais de 20 mil alunos, não é uma instituição pequena, uma instituição que tem 20 campos, trocentos professores, não tem lógica a gente não conseguir criar aqui um ambiente de energia e de massa para fazer a disputa do orçamento, da agenda, da política pública para a UENG. Esse tem que ser o nosso objetivo. E a educação que continua sendo atacada no país, vocês viram, com a aprovação da Emenda Constitucional 95, que nós chamamos PEC da Morte, congela por 20 anos dinheiro da saúde, da educação, ou seja, daqui 20 anos, mesmo com o crescimento demográfico, população crescendo, as demandas crescendo, número de alunos crescendo, queira Deus, que se depender do governo que está aí hoje não será nessa lógica, que somente os notáveis poderão ser inseridos no ensino superior, também ela ataca mortalmente a educação. E não para por aí, porque agora a próxima maldade, e tivemos no começo do ano o contingenciamento dos 30% dos recursos na educação federal, as grandes manifestações que tomaram as ruas fez com que o recurso fosse liberado agora mais recentemente, mas eles avançam, que agora eles querem tirar da Constituição a obrigação de colocar os percentuais mínimos na saúde e na educação. Será um grande retrocesso. O gestor que já tem má vontade com a educação, já não quer cumprir o negócio, se a legislação não lhe obrigar, vai ficar mais à vontade ainda para definir outras prioridades, se não a agenda da educação. Eu estou falando um pouco do âmbito da educação federal, porque a gente também, como diz a Bia, nós temos que nos importar. Nós temos que nos importar. Nós temos que nos importar com a educação infantil, nós temos que nos importar com a educação fundamental, com o ensino médio, com os estudantes da UENC, com o ensino superior federal, com o ensino tecnológico, nós temos que nos importar. Isso tudo está dentro do campo do que é fundamental para a nossa educação. E aí eu quero, Bia, poder concluir aqui, e o Patrick não está presente, mas essa fala seria uma fala muito para ele, que quando o Patrick falou, olha, o estudo não é AID, e é uma instituição particular, mas eu estou aqui para ajudar na luta, me lembrou o poema do Bertoldo Brecht. Ele diz o seguinte, primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram uns desempregados, mas como eu tenho emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Obrigado, gente. A luta. Obrigada, deputado Cristiano Silveira. Nós nos importamos, não é? Está quase uma hashtag, nós nos importamos. Eu quero, então, para finalizar, novamente agradecer a Rafael, que está aqui conosco, por ter confiado e nos provocado, trazido o debate para que nós fizéssemos essa audiência. Também agradecer a Débora, que, da mesma forma, trouxe a discussão para que nós pudéssemos nos somar a essa importante luta. Então, muito obrigada. Quero fazer um convite. Na próxima segunda-feira, será às 18 horas, nós faremos o lançamento da Frente em Defesa da Educação, dos Educadores e da Democracia. Eu não imaginava que, como professora dos anos iniciais, seria necessária uma frente parlamentar para defender a minha profissão. mas 2019 estava demonstrando que, sim, é preciso que a nossa profissão seja defendida, porque é uma profissão estratégica e a educação é uma disputa estratégica. Então, nós nos organizamos aí, junto com muita gente, vários movimentos, e lançaremos essa frente na próxima segunda-feira. Deixo o convite para que todos nós possamos nos somar, de alguma forma, das ações da Frente e do seu lançamento, que será no próximo dia 18, às 18 horas. Aqui, inclusive, acho que neste auditório, na próxima segunda-feira. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e todas que estão aqui, dos nossos convidados e convidadas, a nossa reitora Lavínia, o pró-reitor de Planejamento, Gestão e Finanças, Fernando, o nosso diretor de edificações do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, o Hélio, o nosso diretor da Escola de Design, Sérgio, a nossa presidenta do Diretório Acadêmico da Escola de Design, Rafaela, o Tiago Torres, o nosso vice-reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, se é realizada no dia 18 de novembro, com a finalidade de debater a importância da escola pública e a valorização dos profissionais em educação da rede pública por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Escola Pública e Respeito aos Profissionais da Educação. Determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos e convida para a foto ali na entrada da nossa Assembleia Legislativa. Obrigada. 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 Obrigada.